Música Mais uma vez com Caio Fábio. Caio Fábio é o mentor do caminho da graça. Ele é pregador, escritor, pastor, pensador, amigo, irmão, pai, marido, avô. E Caio hoje reside lá em Brasília. E de lá de Brasília ele é o que alimenta todo o conteúdo de um dos sites mais visitados no Brasil e acho que no mundo também. Ali também ele lidera a estação do caminho da graça, onde há centenas de pessoas que têm se reunido em torno da mensagem do caminho da graça. E nós temos a alegria mais uma vez de poder entrevistá-lo e a partir dessa entrevista também e outra vez esclarecermos aquilo que eu entendo que é importante para aqueles que gostam do Caio, ouvem o Caio, leem o Caio. E também, obviamente, aqueles que confrontam e que discordam, nem sempre concordam. Enfim, nós vamos ter e vamos passar um tempo juntos aqui com o Caio Fábio. E hoje, Caio, na verdade, eu particularmente gostaria de, nesse primeiro bloco da nossa fala, da nossa entrevista, conduzi-lo para um assunto e para um tema que eu me lembre-se, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, ainda na década de 90, que se autoproclamou ou afirmou não ser mais evangélico. E isso, naqueles dias, às vezes parecia uma coisa exagerada, às vezes parecia provocação, mas o fato é, e a história é testemunha de que, a partir de você, outros líderes cristãos passaram a fazer a mesma declaração, passaram a ter, não só declaração, mas fazer, ter outras atitudes, né, a respeito do mesmo tema. E eu gostaria de trabalhar um pouco isso com você. Eu tenho para mim que essa afirmação, ela não é uma, apenas uma frase de efeito. Ou é uma frase de efeito? Dizer, eu não sou mais evangélico, é uma frase de efeito, é uma provocação do Caio, lá ainda na década de 90, reafirmada hoje, e hoje dita por outros tantos líderes. Olha só, meu amigo brega, querido, Carlos Bregantini. Eu nunca fiz frase de efeito para nada. Eu sou um cara dos Vera. Eu nunca consegui brigar de brincadeira. Quando eu era menino, ninguém me chamava para brincar de brigar, porque eu batia. Ou não brigue. Eu nunca gostei de brincadeira, de violência, nunca gostei de brincar, de nada que parecesse com a vida. Vida é vida. Essa é uma coisa que eu carrego nas minhas entranhas desde menino, porque meu pai era um homem assim. Eu não sei jogar. O único jogo que eu joguei na vida foi futebol, que era bem real. E não sei jogar nenhum outro jogo, eu nunca consegui brincar dessas coisas de faz de conta. Então, respondendo a sua pergunta, eu nunca fiz nada de efeito. Na década de 90, o que vinha acontecendo, é que o Edir Macedo com a Universal, depois unido ao Estevam Hernandes, não com o Macedo, mas no mesmo projeto. Depois veio o pessoal que era da comunidade evangélica, se dividiram, o Robson Rodovalho e o César Augusto. E na mesma linha do Macedo, eles mesmos me confessaram que tinha muita coisa ali no Macedo para aproveitar, que eles iriam aproveitar e aproveitaram. Seguiram esse caminho. E vários outros fazendo a mesma coisa. Até na Assembleia de Deus, que se dizia contrária ao que o Macedo ensinava e praticava naquele sincretismo que criou uma religião pagã de fisionomia cristã na fachada, você viu a influência acontecer. Hoje em dia, com todos os elementos de afirmação contrária ao que eventualmente a Universal e o Macedo fazem, a Assembleia de Deus ficou muito parecida. Em vários aspectos no discurso, você vê a teologia da prosperidade está presente de cabo a rabo hoje em dia na Assembleia de Deus. Entrou pela Adonépia, entrou por outras vias e foi ficando. Você vê que a escola do Macedo fez muitos discípulos. O Estevão pode dizer que não tem nada a ver com o Macedo, mas ele é um discípulo do Macedo, nas espertezas marqueteiras de como manipular a coisa e o povo. O Robson, na mesma linha, cada um com intensidades diferentes. E criaram muitos discípulos. E espalharam isso de modo que a comunidade evangélica foi se corrompendo no início da década de 90, a olhos vistos. E eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, além de ser o fundador e presidente da Vinde, da fábrica, de outras coisas mais. Quando eu comecei a ver que se configurava aquele quadro enorme, que o grupo dos que faziam adesão àquele espírito não evangélico era crescente, eu comecei a dizer lá na EVB que ou a Associação Evangélica Brasileira definia quais eram os parâmetros mínimos a nortear o significado do ser evangélico, ou então era melhor entregar a sigla ao Macedo, porque ele ia comer tudo. Com aquele poder que ele tinha, uma mídia televisiva poderosa na mão, e de rádio, e outros modos de se comunicar, e nenhum pudor para fazer nada, podia fazer o que quisesse, licença para matar, total, ele iria engolir aquilo tudo como já estava engolindo. E a menos que aquele grupo se posicionasse logo, não daria mais, por muito tempo, para ninguém que fosse genuinamente evangélico, poder se dizer evangélico historicamente no Brasil, já que a nomenclatura estaria ganhando por empréstimo os conteúdos que vinham do Macedo e Companhia Limitada, e que o mundo, por assim dizer, a sociedade maior, iria logo, logo deixar de pensar nos evangélicos como tendo relação com gente séria. Iriam pensar nos evangélicos apenas na perspectiva do abuso, do estelionato, da manipulação, do negócio religioso financeiro, e de qualquer outro tipo de coisas que viessem a ser feitas no mesmo espírito daquelas que eles faziam. Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira em 1994, quando eu comecei a dizer pela primeira vez que eu estava na iminência de deixar de ser evangélico. O pessoal pensou que eu estava de brincadeira, mas eu nunca brinquei, eu estava falando sério. Eu não tenho nenhum prazer em polêmica, em dizer uma coisa para agitar os espíritos, eu não sou essa pessoa. Se eu disser, caia dentro, porque eu estou ali para encarar. Eu não estou de brincadeira. Não vai ter saída pela direita, dizer, ô, desculpa, não foi bem isso, não sei o que. É, eu falei, eu fico para aguentar as consequências. Por isso, nunca é brincadeira, nunca é provocação, nunca é prazer em polêmica. Eu odeio polêmica. Polêmica é aquilo que acontece para quem vive nos polos. E eu não sou uma figura dos polos, os polos são inóspitos. Eu sou uma pessoa do meio. Quando alguém diz que eu sou polêmico, é porque ele está tão no polo de lá, que a declaração que eu estou fazendo aqui no meio do caminho é considerada por ele como extrema. Mas não porque eu esteja dizendo algo extremado, eu tenho convicção, e a história vai mostrar isso para quem quiser, de que eu não vivi fazendo nada extremado. As minhas posições são do meio, e são equilibradas, e são de bom senso. As pessoas aqui não estão nos polos extremos, que o bom senso parece ser algo do outro polo. Aí chamam você de polêmico, porque você não está nem num polo, nem no outro. Então você se torna polêmico em relação aos moradores dos polos opostos. Porque você não está em nenhum dos dois, apanha dos dois lados. Então o Caio é polêmico. Polêmicos são eles que vivem nos polos do desequilíbrio, e não na sensatez da verdade. Então voltando aqui à questão, quando eu comecei a falar aquilo em 94, tinha gente que pensava que eu estava de brincadeira, mas eu comecei uma contagem regressiva. E quando nós chegamos em 1996, e que a EVB fez aquele manifesto declarando o que era ser evangélico e o que não era, e os associados da EVB me cobrando que isso fosse feito, e na hora do vamos ver, aí eu recebo fax da Valnice Milhomes, que tinha me ligado várias vezes, dizendo um absurdo o que essas pessoas estão fazendo. Isso tem que ser definido. Eu disse, se vai ter, se vai ser definido, ela era associada da EVB. Aí no dia da declaração, da convocação, da entrevista coletiva com a mídia inteira indo para lá, para ouvir aquele posicionamento, chega o fax dela. Não posso assinar o documento, embora eu concorde inteiramente com ele, em número, gênero e grau, porque se eu assinar eu vou perder mantenedores. E aí com ela, um monte de outros, fugindo da raia, fugindo da raia, quantidade enorme de pessoas que antes estavam cobrando o tempo todo uma posição, na hora que a posição vem, muito pouca gente ficou ali para aguentar o tranco. Aquele, para mim, foi o último teste. Eu estava dizendo e agora, em 96, eu tive a comprovação final de que o pessoal estava de brincadeira, eles não estavam levando a sério o que estava sendo dito e não estavam visualizando o significado do que aconteceria à igreja se aquilo não fosse feito. Então, quando acabou o meu mandato na EVB, eu não aceitei mais nenhum tipo de continuidade, eu comecei a explicitar com todas as categorias o meu desvinculamento. De modo que provocação nunca houve, o que houve foi uma convicção de que o termo evangélico se tornaria totalmente inusável. porque quem daria a conotação, o conteúdo e o significado do termo seria aquilo que o Edir Macedo encarna, representa, pregou e espalha pelo país e pelo mundo. E aquilo ali não é evangélico. Evangélico é aquilo que qualitativamente se deriva do evangélico. Nesse ponto, Caio, então eu queria, para o bem dos que estão nos ouvindo, e para aqueles especialmente que acreditam nisso e que ouviram, que acabaram de ouvir de você, como dados históricos irreversíveis, e hoje mais do que nunca comprováveis, comprováveis, eu queria que você pudesse, se for possível, listar, listar, dizer claramente o que é não ser evangélico. Não ser é muito fácil, é só olhar para o que está em volta da gente com o nome de evangélico, e isso é não ser evangélico. Isso é uma facilidade. É não ser evangélico. E eu deixei de ser evangélico, entre aspas, porque eu sou evangélico demais. E um dia, a história vai resgatar isso tudo. Um dia vai se dizer, o Caio deixou de ser historicamente evangélico, porque ele era tão evangélico, que ele não aguentava ver a máfia tomando conta da sigla. Ele não aguentava ver ladrões e salteadores tomando conta da sigla. Ele não aguentou, não suportou, vomitou, botou os bagos para fora, por não aguentar ver tamanha manipulação, abuso, brincadeira, com aquilo que é o sangue de Jesus, que é a qualidade do evangelho. Evangelico é o ser que diz, o evangelho em mim encontrou morada. Esse é o evangélico. É o indivíduo que se deixou qualificar pelo conteúdo do evangelho. Isso que é, enfatizando, há aqueles que se identificam com aquilo que está hoje como evangélico. Identificam-se como a sigla. Eles são membros de um clube, eles não sabem nem o que significa ser evangélico. Se você for perguntar para um evangélico mediano, o que é ser evangélico? Ele vai dizer, bom, eu saí da igreja católica, eu deixei o centro espírita, numa situação muito angustiosa, eu fui para a igreja, recebi uma oração, um demônio saiu de mim, ou seja, logo que foi, eu fui batizado nas águas, e agora eu creio no Senhor, eu confesso a palavra, eu vou às reuniões, eu frequento as correntes, o Senhor tem me abençoado, eu já estou conseguindo me tornar o primeiro vendedor da minha empresa, o meu sonho um dia é ter duas empresas como essa, e esse é ser evangélico. O que não tem absolutamente nada a ver com o evangélico, porque se isso é ser evangélico, o mundo inteiro é evangélico. Porque esses são desejos e ambições da Terra, não tem nada a ver com o significado e o sentido do evangelho. A maioria das pessoas, o que se diz evangélica, elas têm compromisso com um clube humano fraterno, ao qual elas são fiéis, porque são pessoas mal resolvidas, com famílias destruídas, sem vínculos afetivos estáveis, e que encontram naquele ajuntamento de pessoas, a mesma coisa que um sambista encontra numa favela, na escola de samba. A mesma coisa que um garoto criado na rua encontra numa gangue de malandros. encontra acolhimento, afinidade, por causa da carência, mas o indivíduo... Uma confraria como... Uma confraria, o indivíduo se envolve com aquilo, sem nem saber bem o que é. Ele só sabe que o nome de Jesus é invocado ali, que tem gente que faz... e que tem um poder que vai descer de algum lugar, e ele diz, aleluia, glória a Deus, aprende os hinos, aprende os trejeitos, a bater papo, e a absorver os estereótipos de conversação, de modo que o indivíduo começa a falar, eu sei até a denominação da qual ele procede. Se ele orar, então eu sei provavelmente qual é o pastor do ministério sobre o qual ele está, porque eles vão virando clones daquele negócio todo, mas não sabem o que é ser evangélico. Então eles acham que eu deixei de ser evangélico, e ficam com raiva de mim, porque eu digo que a igreja evangélica é uma traição ao evangelho. Mas, meu Deus, salve este homem, converte-o. E Deus do céu diz assim, não, eu quero que ele continue pagão aos olhos de vocês, para poder falar a palavra do evangelho a vocês. Porque você sabe o que é que é um indivíduo estar aqui sentado, e se você me dissesse, Caio, o mundo inteiro está contra você. Não ia mudar absolutamente nada na minha vida. Eu não ia tremer, levantar, meu Deus, como é que eu vou viver, ficar preocupado, o mundo inteiro está contra mim, eu não estou nem aí. A minha convicção, a minha consciência cativa em Deus, e no evangelho é tão grande, sinceramente, vem o mundo inteiro, me esmague, me estraçale, me esquarteje, mas eles vão ter que fazer isso com um homem, e um homem de Deus, e um homem que não está brincando de evangelho. nessa linha, a luz do que você acabou de falar. Aí, uma pergunta que eu tenho para mim, que é absolutamente significativa para o público que nos ouve. é justo, é ético, é moral, é digno, há aqueles que se dizem não evangélicos, e que, de uma forma ou de outra, romperam com esse modelo que está aí, continuarem numa instituição religiosa, seja, eu não acredito. Seminário, missões, agências, enfim. A garota ali da esquina em Copacabana, que roda bolsinho, tem mais dignidade. Mas, muito mais, eu respeito muito mais as meretrizes do que essa moçada. Eu conheço muito pouca gente nesse país que tomou essa atitude. Fora assim, por exemplo, você, Marcelo Quintela, Chico, um monte de gente que está aí no caminho da graça, ou que não estão no caminho da graça, mas saíram da Babilônia, dessa corruptora de almas humanas, que oferece essa bruxaria cristã em nome do Evangelho, negando Jesus. Eu conheço muito pouca gente. Eu vejo, às vezes eu leio na internet artigos de um e de outro, sem consequência. É só menino magoado, machucado, frustrado, porque não conseguiram, no meio evangélico, ter o que queriam. Todo mundo que eu vejo dizendo que não é mais evangélico, é só porque não conseguiu, no meio evangélico, o que desejava. Estou frustrado por não terem conseguido. Tentaram e não conseguiu. Agora, de livre e espontânea vontade, por convicção mesmo, chegar e dizer, não sou mais. Existem muitas pessoas fazendo isso num nível anônimo, que não foi porque se desviaram da fé, entre aspas. A clandestinidade, a subversidade. Não foi porque ficaram magoados com isso, aquilo, não tiveram mais função ou oportunidade, não. Tem muita gente anônima, sincera, de Deus, aos milhares, que disseram, não sou mais evangélico pelas mesmas razões que eu disse, sendo alguém público, conhecido e percebido. Ou seja, por uma questão de consciência e de fidelidade ao evangelho, eles se desligaram do movimento evangélico. No entanto, entre a liderança conhecida, eu não vejo ninguém fazendo isso, exceto os que eu já mencionei. A grande maioria até encontra por aí comigo, ou me escreve cartas, ou como deve encontrar com você também, diz que maravilha, você está livre, Deus te abençoe, e tudo mais. Continua, meu irmão, concordo com você em tudo, em gênero, número e grau. Agora, você não vê o indivíduo ter a coragem de tomar essa decisão porque o salário dele é bom, porque ele é um gestor do clube religioso, porque ele se alimenta das famas, das reputações relacionadas a fazer a gerência daquele grupo de pessoas que se reúnem ali religiosamente para afirmarem-se moralmente sobre o resto do planeta como se elas fossem superiores. E geralmente essas pessoas ficam nesse estado, estou me referindo agora de volta aos líderes, até que o bicho pegue. Na hora que a casa cai, aí o cara de repente descobre que ele tem uma vocação para o evangelho, mas depois que a casa já caiu, eu quero ver enquanto a casa estiver em pé, o indivíduo por amor ao evangelho com base na sua consciência do significado que Jesus ensinou chegar e dizer eu não tenho mais nada a ver com isso porque eu tenho tudo a ver com o evangelho. Enquanto isso aqui for uma falsificação do evangelho, eu não estarei aqui para corroborar com coisa nenhuma dessa. Agora, a grande maioria o que eu sinto é o seguinte, hoje é um grupo imenso de pessoas que até há dois anos atrás estavam torcendo para que tudo desse errado. Tinha muita gente torcendo para que tudo desse errado na minha vida outra vez. Eu vivi 28 anos com tudo dando certo. Aí depois eu levei aquela cacetada em 98. Deus por sua graça foi transformando o mal em bem e sobretudo fazendo um bem imenso ao meu coração no meio de tudo aquilo. Aí a gente começa a fazer as coisas amigos, queridos vão se unindo crendo o volume de tudo vai aumentando as adesões de sinceridade vão acontecendo as centenas aos milhares vai aumentando vai aumentando e fariseu não consegue ver multidão sendo mobilizada em torno de causa nenhuma. enquanto você está só eles batem 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 quando eles começam a ver muita gente a tua volta eles começam a moderar aí começam a mudar o tom aí começam a me escrever dizendo assim ó eu tenho pensado melhor ultimamente dado muitas graças a Deus por você estar pregando o que você está pregando e eu digo meu Deus porque ele não é verdadeiro dizer assim eu estou arrependido ou mais verdadeiramente mais verdadeiro ainda seria dizer durante muito tempo eu não compreendi ou eu não gostei ou eu não tolerei ou achei que ia prejudicar a minha vida e eu me insurgi contra o que você ensina mas era contra a consciência do que eu sei que o evangelho ensina e hoje eu estou me rendendo aos fatos mas não esperam ver que o grupo está aumentando aumentando como eu disse o fariseu não consegue ver gente se mobilizando porque aí nessa hora eles começam a querer pular para o barco agora eu acho que por exemplo no ano de 2008 vai ser um dos anos mais complicados para o caminho da graça porque o que vai ter de gente assim querendo pular no barco não é brincadeira é o pessoal que ficou no porto até a última hora para ver se o navio sai se não tem buraco se não está furado e tem uns que até esperam ele quase desaparecer no horizonte para pegarem um barquinho de motor de polpa atrás e correrem gritar ainda tem lugar para mim aí porque decisão por decisão fruto da consciência e da fé pouca gente tem coragem de tomar a maioria fica contra enquanto está todo mundo contra e na hora que o sentido da percepção coletiva começa a mudar eles começam a se aproximar dizendo puxa eu sempre estive ao teu lado olha eu não apareci esses 10 anos mas eu não cessei de orar meu joelho até fez calo tudo conversa fiada que eles deviam contar para quem está chegando nesse meio agora mas para um cara que é um dinossauro disso aí e que sobreviveu a queda do asteroide no Golfo do México que matou aquela aquela geração inteira e que pela misericórdia de Deus fez uma migração evolutiva para um estado mamífero que é o meu caso não venha me contar a história do velho mundo dos dinossauros porque de Jurassic Park e dinossauro eu sei tudo então contem para outros essa brincadeira para mim não a saída para os não evangélicos é só o caminho da graça ou você crê que há comunidades há uma igreja clandestina subversiva grupos que estão brotando na base como você diz de anônimos ou o caminho da graça se abre para outras possibilidades o caminho se abre mas o caminho da graça é pequeno demais é pequeno demais mesmo que se um dia ele tivesse 10 milhões de pessoas ligadas ele ainda seria mínimo a gente está falando de uma terra com quase 7 bilhões de habitantes então para mim o caminho da graça é apenas uma bandeira um emblema uma simbolização histórica para manifestar de modo físico visível e discernível aos sentidos humanos a possibilidade de que o evangelho seja vivido com simplicidade sem complicação sem opressão e ao mesmo tempo com verdade coerência e desejo de se andar conforme a palavra essa é a grande missão do caminho da graça ele não está aí para sambarcar nada o único caminho e o caminho é Jesus o caminho da graça é um experimento de fé comunitária sendo vivida dentro do escopo do evangelho e é só isso e é um lugar aberto a tantos quantos sem precisando e querendo venham mas nem no meu coração nem na minha consciência do significado do que Deus do Deus livre agindo na história humana comporta a ideia de que o caminho da graça seja a alternativa ele é uma alternativa no meio de milhares de alternativas que o Espírito Santo vai criando livremente no coração de muita gente por aí qual é o apelo então dos não evangélicos nós antigamente tínhamos apelos para que as pessoas aceitassem Jesus Cristo e se tornassem evangélicos e aí viesse à tona ou ganhasse a visibilidade um novo ser uma nova pessoa etc qual é o apelo hoje um novo ser caracterizado por fez classe de catecúminos recebeu o batismo ganhou a habilitação a tomar a ceia do Senhor e recebeu a responsabilidade de ser um fiel dizimista com grandes possibilidades de vir a ocupar cargos de liderança nas reuniões da confraria esse era o significado de alguém ter aceitado Jesus e se tornado um evangélico firme era o que aceitava pelo e outra pergunta que se fazia era o seguinte quando eu viajava e pelo país inteiro pregando em todas as bibocas do mundo eu nunca dei a mínima para a quantidade de pessoas que faziam decisões né que é uma outra doença evangélica né o cara ainda tem a coragem de dizer preguei e 23 foram salvos como é que você sabe disso só Deus sabe disso você tem acesso ao livro da vida pare de falar besteira então nunca dei a mínima para aquelas milhares de pessoas que iam a frente que faziam decisões nunca contei números sempre celebrei a misericórdia de Deus sobre quem ela estivesse se manifestando mas uma coisa que acontecia interessante é que eu voltava às vezes daqueles movimentos todos que eram semanais e às vezes encontrava centenas de pastores em congressos por aí e eles queriam sempre saber de onde eu estava vindo o que eu estava fazendo e tal e eu dizia alguma coisa nunca contei muita coisa sempre que eu dava assim uma pílulazinha porque eu achava que se eu contasse tudo o que tinha acontecido ia ser uma overdose para eles overdose em todos os sentidos até na inveja no ciúme num monte de coisa então eu dizia que foram bobaginhas mesmo e a pergunta seguinte é o seguinte quantos foram integrados à igreja era a pergunta imediata quer dizer o Jesus do evangelho não podia ser evangélico chegar pro gadareno e dizer deixa eu ir contigo senhor deixa eu te seguir dizer não volta pra casa conta aos teus pais o que Deus fez por ti como teve misericórdia de ti não botou a ciro finícia num grupo de mulheres discipulado liderado por Maria Madalena nem por Maria mulher do irmão de leite de Herodes não convenceu o cinturião a seguir com o grupo de discípulos depois de ter dito em Israel nunca vi uma fé como essa e disse pro cara vai embora pra casa então os evangélicos não creem no poder do evangelho conforme Jesus ensinou e praticou porque alguns seguiam com ele outros seguiam levando-o no coração evangélico só acha que o indivíduo ganhou algum significado espiritual se ele puder ficar no grupo chamado igreja que é onde ele pode ser mobilizado pra trabalhar pra igreja crescer mais e é onde ele pode dizimar pra igreja ter mais dinheiro se esses dois elementos práticos não se configurarem Deus não tem interesse na pessoa humana de acordo com os evangelhos pra resumir essa questão qual é o apelo e qual é o batismo que se faz o apelo é o de sempre é o de Jesus é ensinar a palavra é anunciar o reino de Deus é dizer os benefícios do evangelho pro coração é anunciar o que Jesus realizou pela vida humana e as suas consequências práticas pra mente pro coração pra pacificação da alma pra serenidade do espírito pra abolição do medo da morte que resolve 99% dos problemas psicológicos que as pessoas tenham tudo aquilo que o evangelho traz de cura e de boa nova e o convite pra que as pessoas sejam discípulas do evangelho discípulas de Jesus uma consequência disso aí e que aqui eu abro um parêntese pra dizer que não se cumpre necessariamente na vida de todo mundo que teve um encontro genuíno com Jesus não necessariamente vai se cumprir nas vidas de todos mas deve ser um caminho sadio pra maioria é unir-se a um grupo e aí se unir-se a um grupo não tem nada a ver com o cartório religioso uma coisa que Lutero iniciou fazendo quando declarou o sacerdócio universal dos crentes é que aquilo ali implicaria em que não houvesse mais clérigo e nem leigo ele não conseguiu vencer isso na prática o espírito católico ainda estava muito mais forte nele do que ele percebia nos outros de modo que o protestantismo desde o início conquanto tenha tido o discurso do sacerdócio universal dos crentes mas quem batizava era o ministro quem dava a ser era o ministro quem casava era o ministro ele fazia essas coisas todas estava escrito no documento da declaração de fé que qualquer um podia fazer mas aquilo era para inglês ver a declaração politicamente correta dos protestantes na prática os padres protestantes eram os pastores sem tantos paramentos eu costumo dizer que a reforma protestante acabou se tornando um catolicismo que fez dieta que foi por vigilantes do peso se controlar tirou um monte de coisa mas manteve algumas essências inalteráveis então qual é o apelo o apelo é seja discípulo de Jesus e o caminho mais sadio é você se reunir a um grupo esse grupo não tem que ser o cartório não tem que ser o lugar com a placa quarta vara batista quinta vara presbiteriana sexta vara da assembleia de Deus e ainda mais com aquelas especificações cartório tem de família tem incível tem criminal tem não sei o que sem esses cartórios com essas aplicações todas né e tem igreja que diz a nossa igreja é a igreja da família a igreja dos casais a igreja dos destroçados a igreja dos gays a igreja de tal é igreja pra todo lado e Jesus só teve igreja pra gente aberta pra todo mundo e não pra grupos específicos não tendo que ser no cartório podendo ser um ajuntamento de pessoas que creem no evangelho e que se reúnem pra ler a palavra você veja só aprendendo com os filhos das trevas que são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz no início da década de 80 surgiu na Califórnia um movimento que acabou sendo chamado de nova era não construiu praticamente nenhum templo não tem uma sede mas espalhou um espírito que entrou nas literaturas nas produções culturais musicais artísticas que virou ginástica que virou política do corpo que virou um monte de coisa se espalhou pela terra inteira e não construiu uma catedral ou você chega e vê onde estão esses templos espíritas os kardecistas aos milhares no Brasil não estão são muito poucos eles se reúnem em casas pra ler o evangelho pra fazer as orações e as invocações deles e continuam crescendo 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 comendo tudo pelas beiradas e os evangélicos ficam achando que é lugar galpão com aquela boca escancarada aquela porta de supermercado de galpão evangélico entra ali e encher aquilo ali que é o grande negócio do reino de Deus quando de fato a rotatividade é enorme a maioria das pessoas hoje se você disser vamos abrir no livro de Judas eles vão pensar que você está de brincadeira porque Judas o único que eles conhecem foi o traidor que se enforcou se você disser vamos abrir no livro de Ruth eu não sabia que a irmã Ruth a irmã Ruth escreveu um livro que livro dela que nós vamos ninguém sabe mais nada de bíblia ninguém sabe mais nem nada de cronologia bíblica que era a primeira coisa que a gente aprendia como criança numa escola dominical hoje em dia não se sabe coisa nenhuma vai-se ao cartório religioso chamado igreja por outras motivações e por outras razões estou voltando a sua questão o apelo é o de sempre é o do evangelho é o que Jesus fazia pregava anunciava é o que os apóstolos repetiram e o encaminhamento é um encaminhamento para comunhão para fraternidade para o ajuntamento o ajuntamento não tem que ser necessariamente nenhum cartório o ajuntamento deve sobretudo acontecer na espontaneidade de casas de lares onde pessoas se ajuntam para orarem juntas para lerem a palavra para se ajudarem para serem amigas para contribuírem juntas com causas importantes do evangelho para se mobilizarem nesse sentido sem medo de serem felizes sem nenhum compromisso em manter aquilo pequenininho e sem nenhuma obsessão por fazer aquilo crescer desbragadamente caio nessa questão duas últimas questões dentro desse tópico do não evangelho porque a ideia o propósito era de que isso ficasse o máximo possível esclarecido para aqueles que vem te ouvindo vem te lendo e já nos ouviram falando sobre esse assunto duas coisas a obra missionária a convocação missionária que nós entendemos que era um ponto crítico do chamado movimento evangélico o expandir o evangelho a partir da obra missionária e da vocação missionária enfim como é que nós os não evangélicos estes grupos anônimos clandestinos subversivos enfim pequenos grandes sem essas obsessões todas que você acabou de dizer como é que a obra missionária se instala nestes grupos para eu diria até confrontar o que está instalado em termos de obra missionária no mundo que é mais ou menos a repetição do modelo da instituição religiosa é o modelo das cruzadas sim qual é a a convocação para a obra missionária ou não há convocação para a obra missionária nesse momento histórico quando nós estamos dividindo árvores né o ser evangélico para não evangélico mas discípulo de Cristo olha só brega é não há nada novo a ser feito há tudo a ser feito de novo então eu leio o evangelho eu leio o novo testamento e eu encontro dois ou três modelos missionais um é aquele de natureza existencial que tem supremacia nos evangelhos indo fazer discípulos de todas as nações ensinando-os a guardar em todas as coisas que eu vos tenho ordenado batizando-os em nome do pai do filho do espírito santo então isso tem a ver com o hebraísmo da caminhada existencial do discípulo ele indo enquanto ele vai aonde ele está no processo de ser e enquanto anda nos vínculos que tem ele vai fazendo discípulos isso isso Jesus deixou claro porque a ênfase é gerúndia no texto de Mateus 28 não é ídia indo enquanto vocês forem aonde Deus semear e plantar vocês façam discípulos e não era um envio de gente especial não era um grupo categorizado de modo distinto gente normal gente normal o indivíduo não teve que fazer um curso de seis anos de preparação missionária não era gente era Lídia vendedora de roupa de púrpura pintada de púrpura que ia de cidade em cidade vendendo as suas coisas e indo faça discípulos e assim com muitos outros como por exemplo hoje acontece no caminho da graça cada vez mais pessoas que são transferidas de trabalho ou mudam para o exterior ou vão para uma outra cidade dentro do próprio país ou como um amigo amado nosso que a esposa trabalha no Itamaraty e que tem que mudar de dois em dois anos para outro lugar uma maravilha porque é onde eles vão de país em país e anunciando a palavra e indo fazendo discípulos essa é a primeira perspectiva existencial existencial isso acontece naturalmente tem a ver com o meu ser eu não posso reprimir o meu amor eu por exemplo como pai eu nunca me lembro de ter jamais chegado em lugar nenhum da terra sem ter falado dos meus filhos é impossível um vínculo de amor sem falar da minha mulher eu da uma de solteiro eu cheguei aqui no Egito tirar minha aliança ninguém vai saber coisa nenhuma e tal não tem nada disso eu chego declarando minha aliança está na cara eu falo eu tenho prazer eu amo então é existencial porque é uma declaração resultante do amor de Deus em nós isso é irreprimível pra quem ama a segunda perspectiva é aquela do enviado porque Jesus ao mesmo tempo em que disse indo façam discípulos ele também disse que era pra começar em Jerusalém e ir por toda a Judéia e Samaria até os confins da terra então ele também deu uma missão e uma perspectiva clara geopolítica de anúncio existencial do evangelho em qualquer lugar do planeta e mandou que houvesse essa intencionalidade também então no primeiro caso existencial é pra qualquer um no segundo caso tem que haver uma intencionalidade mais objetiva alguém alguém tem que sentir no coração aquele apelo de Paulo em Romanos 16 quando ele diz que desde Jerusalém até o ilírico ele tinha feito conhecido o evangelho de Jesus em todas as bandas e onde ele foi alguém tem que ter esse tipo de disposição ou alguns ou muitos e aí nesse caso há duas opções a opção que Paulo usava até que fosse ajudado era de chegar no lugar e se virar fazer tendas ou arranjar amparo de alguns amigos da fé que dissessem fique livre pra pregar que nós damos comida pra você comer nós sustentamos e hospedamos você quando nem isso acontecia ele ia fazer tendas pra se dar o direito de poder pregar na terra estranha sustentando-se a si mesmo ou então vinha uma oferta como da Macedônia pra sustentá-lo durante um tempo fazendo aquilo sem outra preocupação na cabeça esse é o segundo tipo de pessoas que sentem aquele chamado pra fazerem isto e neste caso a solidariedade do grupo que tem o amor do evangelho que o anuncia existencialmente indo é mobilizarem-se pra ajudarem a esse indivíduo em especial que está tendo um chamado mais específico pra ser designado pra uma situação ou pra uma posição ou pra um campo de experiência humana onde a semeadura do evangelho tem sido pouca tem sido nenhuma ou simplesmente porque no coração ele sentiu sincero e verdadeiramente a disposição posta por Deus de que no caso dele é pra lá que ele tem que ir com essa finalidade específica e um terceiro aspecto também relacionado a essa questão pra mim tem a ver com o fato de que anunciar o evangelho a todas as nações é uma dimensão escatológica da fé e pra igreja na maioria das vezes isso foi alguma coisa relacionada a salvar as pessoas do inferno porque a igreja evangélica é muito parecida com a católica a igreja católica anuncia que fora da igreja não há salvação e o papa Bento XVI repetiu essa besteira este ano né de maneira ridícula parecia que você tinha voltado a idade adequada pra sua época totalmente ridículo o papa o Dalai Lama podia dar aula de boas maneiras pra ele e a igreja evangélica é igualzinho porque fora da igreja evangélica não há salvação por isso é que o indivíduo que não está na igreja evangélica é considerado um desviado da fé porque fora da igreja evangélica não há salvação os evangélicos mentem os evangélicos entre aspas não os verdadeiros evangélicos que os verdadeiros entendem o evangélico quem entende o evangelho não comete essas besteiras mas os evangélicos entre aspas são católicos medievais pagãos nessa perspectiva e quando eles dizem que Jesus é o caminho da salvação eles estão mentindo Jesus é apenas o elemento atrativo usado como sedução na mensagem evangélica até que o incauto fique crendo que de fato ele está sendo chamado para uma experiência com Jesus com Jesus que supostamente é amor bondade misericórdia e aí ele resolve começar a frequentar as reuniões para ir aprendendo que não é bem assim que é assim para seduzir é mais ou menos como um garoto safadinho faz com uma menina bem intencionada ele vende o melhor dele ele é gentil ele é cavaleiro ele é nobre ele é elegante ele é doce ele é suave ele é um gentleman e ela cai na dele ele se apaixona e isso e aquilo e na medida em que eles vão ficando mais íntimos ela vai conhecendo a cavalice dele como ele é um idiota como ele é iracundo como ele é iracível como ele é meninão como ele é um ciumento paspalhão como o egoísmo dele não tem tamanho é mais ou menos isso que acontece mas ele já está casado e casamento no meio evangélico é uma coisa semelhante a pecado contra o Espírito Santo não tem perdão sair de um casamento no meio evangélico os evangélicos tinham que dizer há dois pecados que não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo e separação de crentes não tem perdão e se for de pastor então ele pecou o pecado imperdoável eles tinham que escrever isso que tem uma nova um novo dogma evangélico vamos falar sobre isso no próximo bloco então está legal já falei muito sobre esse aspecto do missional Caio para a gente encerrar esse bloco sobre os não evangélicos como disse para que isso fique claro não é que Caio Fábio é hoje eu penso que as respostas que você deu é possível construir esse perfil e eu penso que isso é muito importante para esses tantos que te ouvem te leem e para com eles você forma opinião a questão além da questão missiológica que você disse que precisa de reparos não é há uma questão que até moda hoje no chamado circuito evangélico e todo o aparato que se tem em torno de que trata de uma questão absolutamente crucial para nós que cremos em Jesus Cristo que é adorar a Jesus não são poucos os movimentos nos escritos do evangélico do evangelho daqueles que adoraram Jesus não é os magos do oriente quando chegam na casa eles estavam diante de um menino que não podia respondê-los retribuí-los cumprimentá-los considerá-los mas eles tinham a profunda convicção de que naquela casa naquele quarto naquela sala tinha um Deus presente e se há um Deus presente você se prostra você adora e esta é a expressão que você vê no correr do evangelho o leproso que vem e se lança aos pés de Jesus e o adora adora como é que há aquele discípulo de Jesus que compreendeu que ele não é evangélico ele é discípulo de Jesus e Jesus é Deus e se há um Deus presente ele adora ele adora ele não tem outra coisa para fazer como é que você encorajaria os discípulos de Jesus a serem hoje como adoradores ouve-se não é e as críticas do tipo qual é o vocês praticam o louvor profético adoração profética é interessante porque a única vez que o evangelho diz que Jesus cantou foi na noite da traição e tendo dito estas palavras cantou um hino e retirou-se para o monte das oliveiras onde foi traído por Judas nada contra a música pelo amor de Deus a música é um dom de Deus é extraordinária praticada com beleza e com sinceridade com a sinceridade da beleza ela é divina infelizmente no meio cristão e no meio cristão mais especificamente no meio evangélico que dos cristãos são os que mais cantam o evangélico canta mais do que se cantou em qualquer fase da história cristã da humanidade a igreja primitiva não cantava como os evangélicos cantam nem depois da igreja primitiva os pais da igreja não cantavam tanto no período da idade das trevas não se cantava depois o silêncio e a reflexão eram muito mais comuns o protestantismo cantava mas já cantava ainda menos os evangélicos foram se tornando cada vez mais cantantes na medida em que eles foram ficando pentecostais o protestantismo cantava teologia cantava teologia densa de preparação pra mensagem de modo que por exemplo eu que fui criado na igreja presbiteriana e organizei muitas vezes liturgia de culto você perguntava quem ia pregar ou quem estava organizando a liturgia perguntava você você já sabe sobre o que você vai pregar é uma maneira delicada de perguntar uma vez o que você vai pregar você já sabe o que você vai pregar e a pessoa em geral dizia vou pregar sobre o tema tá lá tá bom então se importa de que nós coloquemos hinos crescentes até esse ponto então naquele dia quase tudo que se cantaria apontaria naquela direção do que iria ser pregado e criava uma sequência de uniformidade de pensamento na liturgia do culto mas foi depois que os protestantes viraram pentecostais que se passou a cantar 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 muito mais e depois que os pentecostais se transformaram nos históricos carismáticos aí se cantou muito mais e aí depois que surgiu no Brasil o movimento gospel cujas origens sem esse nome de fato remontam a década de 60 com Luiz de Carvalho que é o grande pai do movimento gospel brasileiro é o Luiz de Carvalho né Edgar Martins menos é porque eu estou me referindo mais ao estilo artístico o Edgar Martins não era um ser artístico o o o pastor batista que eu gostava tanto da voz dele Feliciano Amaral a voz dele não era bonita não era bela a voz dele mas ele cantava como um são uma graça ele também não era um ser artístico ele era um pastor que cantava Luiz na verdade veio do mundo artístico Luiz de Carvalho chegou como a primeira figura evangélica gospel né que veio do mundo artístico e continuou impostadamente cantando e dizendo qual era a faixa que aquele hino estava e o pessoal ia comprar o disco lá a porta da igreja foi ali que começou esse movimento depois ele foi crescendo acho que a Bom Pastor teve um papel fundamental de começar a agregar os cantores e trazê-los de fora pra cá e aí quando nós chegamos na década de 80 começaram a surgir muitos movimentos gospel ainda embrionários mas surgiu a MK Publicitar no Rio de Janeiro e com uma ênfase só em cantores individuais ou quarteto ou grupos pequenos assim não bandas até o início da década de 90 aqui em São Paulo quando o Antoninho Abud e o Estevam Hernandes iniciaram aquele movimento das bandas você estava aqui lembra o problemão que deu eu era presidente da EVB toda hora eu era chamado para o Batista os previterianos os metodistas porque algum grupo já formado dentro das igrejas que tocava um rockzinho lá e tal de louvor era aliciado pelo Estevam Hernandes e levados para renascer houve grupos que foram para ganhar 3 mil dólares por mês 2 mil dólares por mês uma garotada que não tinha nada e que cantava por alegria e prazer na igreja de repente chega o Estevam e diz olha sai dessa igreja vem para mim que vocês vão ganhar 3 mil dólares por mês você lembra desse período eu tive que intervir em dezenas de casos chamar o Estevam para conversar foi numa dessas vezes que ele me disse olha esse negócio de irmão acabou na hora em que entrou dinheiro na hora que entrou dinheiro acabou virou business as usual e quando vira business para mim tanto faz se você é meu irmão ou não se envolver dinheiro eu vou comer a tua pele as tuas unhas os teus nervos as tuas veias as tuas carnes vou chupar o teu osso vou chupar o tutano não vou deixar nada eu ouvi essa declaração umas 3 vezes no curso da minha vida mostrando que era uma filosofia de vida dele mesmo que ele praticou de maneira muito coerente o tempo todo chupando até o tutano dos outros lembrando que a pergunta foi sobre adoração eu sei eu vou chegar lá eu quero chegar nos levitas eu estou fazendo a viagem olhando onde nós estamos indo é mas tem que chegar lá quando ele fez isso ele corrompeu o mercado e corrompeu os que já tinham tendência à corrupção que já tinha muita gente que patrocinava música gospel show gospel cantor gospel cantores evangélicos e as instituições que faziam isso as empresas os grupos musicais as gravadoras já estavam altamente corrompidas mas quando veio o gospel records com essa política corrompeu até o universal com aquela line records que começou a fazer a mesma coisa antes ela não fazia aprendeu com a gospel records a fazer a mesma coisa corrompeu a mk que num certo sentido virou uma sony music dos evangélicos mas o alvo da adoração foi perdido completamente o sonho era ficar famoso aí você vê a quantidade de meninos que eu conheci puros 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 hoje são seres intragáveis nojentos cebosos que você não quer ter ao lado eram cantores que cantavam pra jesus com toda sinceridade hoje o cara pra você levá-lo a algum lugar você que eu digo eles né eu da minha parte eu tô avisando a vocês vocês até se converterem não cantam onde eu estiver não cantam eu nunca convidei essa moçada pra cantar aonde eu estava em momento algum e quando eles estavam me constrangiam eles sabem o constrangimento que me causavam eu nunca convidei não convidarei até que se convertam porque a pastorada que quer encher templo chega e convida esse pessoal são cachês caros são andares de prédios que tem que ser fechados são tantos salaneleques tanta 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 doença tanta necessidade de rolianização existencial pra alma complexada deles que é nojento aí você chega no início do ano 2000 com o movimento dos levitas que aí já é uma importação de valnice milhomes com a sua judaização com seu culto a Israel com seu culto a judeus os paipóstolos já é a moçada do g12 misturado com o diante do trono e alguns outros que trazem os levitas essa importação que o livro de hebreus diz que acabou que morreu que era coisa do passado que não é mais que o nosso sub-sacerdote não vem da tribo de levia conforme a ordem de melcosedeque é jesus de nazaré contra todo evangelho eles resolveram reinventar os levitas como disse o joão alexandre eles estão recosturando o véu que jesus rasgou é só o que eles fazem recosturar o véu é pouco como diz o escritor de hebreus é pisar no sangue da cruz recosturar o véu é brincadeira ainda é poesia do joão alexandre que eu jamais diria o que eles estão fazendo é o que o escritor de hebreus diz estão calcando os pés ao sangue da cruz a segunda vez a terceira e tantas aconteceram então nesse tempo surgiram os levitas e que é uma outra invenção patética de uma igreja que precisa se hierarquizar espiritualmente por isso que eu vi que ela é católica ela não tem um vaticano lá em Roma mas em cada lugar em cada feudo dela ela tem um papo com todas as hierarquias decorrentes e ela precisa se hierarquizar que é para poder arranjar função para ocupar esse pessoal todo então vamos o que a gente vai inventar agora tem o levita aí quem são os levitas em geral quando eu vou eu não vou mais quando eu ia hoje em dia eu não tenho condição não dá para mim não dá é intolerável o que que é intolerável? participar de alguns cultos evangélicos é uma tortura insuportável depois tem gente que me pergunta porque que em geral eu chegava na hora de pregar e ir embora depois de ter pregado porque é insuportável o que acontecia antes e depois eu fiquei muitos anos décadas da vida chegando na hora para não ouvir tanta bobagem para não me dar vontade nem pregar de ir embora porque as vezes a sensação que dava é que eu estava me acompliciando com aquilo ali então voltando ao assunto para ocupar essa moçada toda vamos inventar os levitas aí surgem esses grupos de louvor com essa unção levítica profética aí todo mundo importou não é? isso começou com o grupo da comunidade evangélica antes do César Augusto e do Robson Raul da Vale se separarem numa separação que aquela altura eu fui fazer em Goiânia porque ambos eram associados da EVB no início da década de 90 iniciaram isso aí louvor de guerra louvor profético Bené e Companhia Limitada aí depois desse pessoal aí começam aqui em São Paulo os louvores proféticos também com Renascer e Companhia Limitada para todo lado e os que não eram do louvor profético eram dos levitas aí vem o espírito do diante do trono que é aquele grupo consagrado para adorar ao Senhor por nós voltou tudo lá para trás só não estamos matando cordeiros e ovelhas e bodes e touros no lugar deles a gente mata gente mesmo que não anda na linha e oferece como sacrifício as piranhas de Deus para comer no Rio da Morte então estão aí os levitas cantando e adorando a Deus por nós de modo que esse movimento levítico de louvor e adoração para mim é um dos retrocessos mais explícitos de que a igreja evangélica voltou para antes da cruz milhares de anos e e também é um grande negócio um negócio milionário é um negócio milionário para as gravadoras que tem que tem os seus artistas pagos a preço de ouro e aqueles que inclusive cobram o olho da cara para ir em algum lugar cantar e se apresentar e ainda a igreja tem o compromisso de adquirir não sei quantos CDs fora o cachê que dá fora mil coisas é muito dinheiro para o indivíduo chegar lá e dizer estou muito feliz hoje aqui de vir louvar o senhor louco os irmãos amém ou não amém meus irmãos uma palhaçada uma palhaçada olha é estou a ponto de vomitar de na minha boca é o que eu ouço Jesus dizendo é tão nojento que dá asco sem falar na promiscuidade que rola todo mundo pegando todo mundo traindo com todo mundo é uma orgia góspel que não tem tamanho e eles não querem que eu seja mais explícito porque eu não sou de brincadeira não estou dizendo aqui nada que de fato eu não saiba é uma orgia góspel que não tem tamanho ganham as gravadoras com esse pessoal exploram exploram também eles são explorados até tirarem os ossos deles quando não servem mais são descartados aí o cara vai virar testemunheiro evangélico de ex-góspel famoso e aí vai falar mal do dono ou da dona da gravadora e de como Jesus salvou ele daquela situação tão horrível a qual ele se submeteu pensando que estava adorando a Deus mentira ele gostava daquela brincadeira aí daí o que você vê surgir é que os ministérios locais as igrejas locais também lucram com isso lucram porque vale a pena para o pastor dizer o nosso irmão fulano de tal hoje é gravador da cantor da line não sei o que é cantor da gravadora tal e faz acertos com o próprio cantor para ganhar em cima tudo que a pastor ganha comissão de tudo são os grandes vendedores de tudo de fato são vendedores não são pastores de alma é interessante para ele porque se o indivíduo fica famoso e o negócio do indivíduo é cantar não é pregar se fosse pregar ele não ia gostar muito não mas como é cantar eixe o templo para ele poder pregar e levantar as ofertas tem um bom negócio para ele também e é um mercado maior do que muito mercado secular a nossa volta com um movimento de milhões agora enquanto isso a sinceridade com a qual se cantava para Deus acabou quase que por completo você conta nos dedos das duas mãos quem é que não dobrou os joelhos a baal e que tem talento artístico e vive como tal alguns tendo que se sustentar com outras atividades mas para não dobrarem os joelhos a esse baal gospel que está aí a outra coisa que eu queria dizer sobre a adoração é que eu vinha nessa linha informando antes é que os protestantes entre os cristãos foram os que mais cantaram e os pentecostais entre os protestantes os que mais cantam e os pentecostais que foram se transformando em neopentecostais e neopentecostais gospel são os que mais cantam não porque eles cantam em casa em casa ninguém canta eles são os que mais cantam porque cantar virou um negócio cantar é o melhor aquecedor de culto é a melhor preparação para o indivíduo que não tem nada para pregar poder não pregar nada não dizer quase coisa alguma porque quem cantou já fez aquela miscelânea já botou todo mundo para orar já declarou a benção de Deus já amarrou já fez não sei o que aí entra aquele outro cara lá e diz agora irmão nós vamos é para quem não tem nada para dizer tem que ter três cantores gospel na igreja é o cara que não tem palavra tem cantor gospel para animar a festa esquecidos de que a história bíblica da adoração e a gente estava falando de adoração não de cantar inclui a canção mas a canção não é a adoração a canção sincera para Deus é também a adoração a grande adoração todavia não se faz de cânticos porque senão eu teria que cantar o dia inteiro porque eu sou chamado para adorar o tempo todo e sou chamado a adorar diante da beleza e diante da feiura quando por exemplo agora três meses e meio atrás o médico do meu pai numa das vezes em que ele morreu na UTI me chamou e disse olha desculpe tudo que eu podia fazer está feito ele teve uma descrasia sanguínea e não há nada que a gente possa fazer eu estou levando para a UTI para partir e chame a sua mãe e que ele trouxe meu pai todo aberto sem uma gota de sangue com sangue vazando por todos os lados ele aberto puseram apenas uma tela e eu vi aquele corpo branco inerte desmaiado ativado artificialmente por oxigênio e aberto ali eu conhecendo a história dele toda com Deus das ocasiões em que ele me disse meu filho se tiverem que arrancar todas as minhas unhas do meu nariz tirarem os meus olhos arrancarem as minhas orelhas arrancarem os meus testículos tirarem pedaços do meu corpo com alicate por causa de Jesus eu me entrego como sacrifício de libação a Deus com um sorriso no coração isso é um macho de Deus eu ouvi ele falar isso muitas vezes para mim ele nunca brincou e quando eu ouvi ele naquele estado sabe o que me deu vontade de cair de joelhos adorando eu olhei parecia uma cena assim uma pintura do Louvre de um patriarca morrendo de um profeta executado de um Isaías cerrado pelo meio e o impulso de adoração foi tão estranho foi tão poderoso dentro de mim que apenas para não cometer um ato que podia ser interpretado como uma manifestação teatral eu pedi licença ao médico entrei no banheiro da UTI correndo fechei a porta me joguei no chão e chorei adorando dizendo meu Deus eu não sei o que você vai fazer do meu pai mas muito obrigado por ter vivido para ver com adoração a cena que eu vi hoje dessa oferta de libação de amor a ti que esse homem é enquanto o indivíduo não tomar a consciência de que a adoração é tudo inclusive isto ele jamais vai adorar como Abraão que disse aos seus servos no dia mais fatídico da vida dele levando o Isaac para o monte Moriá quando avistou o monte de longe disse ficai aqui porque eu e o menino iremos até o monte tendo adorado voltaremos para junto de nós o homem sabia o que ia fazer lá ele estava indo para adorar então enquanto a adoração for no meio evangélico essa sessão de histeria só de cânticos agitados me deu e bateu e combateu e botou o inimigo embaixo do meu pé e me destruiu e eu vou pisar no rabo e na cabeça e não sei o que e vai e aquela aeróbica que não cessa é um cansaço um negócio agitado que não pode dar um minuto de silêncio porque evangélico se fizer um minuto de silêncio ele entra em crise ele pensa em si mesmo na desgraça da vida dele ele precisa estar ali com alguém mexendo na varetinha nervosamente o tempo todo sem deixar parar que a droga é a adrenalina vamos botar esse cara aqui para vibrar e pular em Deus grita irmão porque se deixar ele em silêncio ele se deprime esse pessoal canta muito cânticos com o nome de Deus levantam muito a mão as senhorasãs enquanto estão pensando na menina com a corde vão sair assim que acabar a reunião e tal não ele está com a cabeça em outro lugar só Deus sabe onde é que a cabeça dele anda enfiada enquanto não entenderem que a adoração é a vida é uma disposição de espírito na vida é uma decisão interior de andar em gratidão enquanto não entenderem que a adoração é essa decisão existencial de andar em gratidão ninguém vai adorar vão cantar muito vão pular muito mas adorar mesmo não e enquanto continuarem alimentando esse mercado evangélico gospel vão estar sendo cúmplices da bandidagem vão estar sendo sócios dessa sociedade anônima do templo do covil de salteadores dos cambistas vão estar alimentando esse gigante perverso assim como Jesus entrou no templo de Jerusalém e saiu virando as mesas se Jesus chegasse hoje aqui e entrasse nesse ambiente evangélico ele saia jogando cd pra todo lado quebrando essa loucura inteira então se você não quiser ser cúmplice dessa loucura diabólica desse covil de demônios que é esse mercado gospel não compre mais essas porcarias até que o último cantor gospel se converta e volte a cantar por amor a menina arquiteta volte a ser arquiteta e cante por amor a garota funcionária pública pare de ficar fixada em gravar cdzinho pra ficar dançando como o anjo Gabriel lá na frente com aqueles vestidos de seda bem fininho ela não pode fazer esse lugar nenhum ela vai fazer lá e as vezes você olha e eu recebo cartas e cartas e cartas até não poder mais desse pessoal dos ministérios de louvor meu irmão a sensualidade que rola ali não é brincadeira não a moçada não tem como extravasar extravasa naquele show é a hora do salameleque do ângelo hora do ângelo vai faz enquanto esse esquema não foi desmontado e as pessoas não voltarem a adorar a Deus por Deus a cantar a Deus pela alegria de cantar a Deus irem trabalhar em outras coisas enquanto o esquema for esse de eu vivo disso e por isso eu tenho que transformar a minha adoração em produto enquanto a adoração for transformada em produto pro levita comer tem algo muito podre no reino dos evangélicos então quem estiver me ouvindo e puder me levar a sério e quiser contribuir para salvar a alma de quem canta pare de comprar coisas desse mercado esse mercado tem que falir para que essas almas humanas sejam salvas e os donos desses negócios que eu conheço a todos eles na intimidade no nome pessoalmente e a quantidade imensa de cantores ligados isso tudo sabem que eu estou falando a verdade eles podem até estar tremendo de raiva agora mas a mulher dele sabe que eu estou dizendo a verdade ele mesmo sabe que eu estou dizendo a verdade sabe que a alma dele se corrompeu sabe que o amor de Deus sumiu no coração dele sabe que ele virou um profissional desse discurso que ele está seco pobre infeliz nu cego drenado dissecado sem mais nada do coração a não ser aqueles versozinhos decorados que ele diz em qualquer lugar ele é capaz de no palco como eu já vi dessas marchas para Jesus são uma miséria essas aqui de São Paulo no tempo que o Estevam organizava eu fui obrigado a vir a duas é delas de fato obrigado mesmo uma por funções da EVB e uma outra por um apelo horrível de um amigo que me era muito especial me implorou e eu vi e o que acontece nos bastidores e olha que naquele tempo onde eu chegava todo mundo fazia silêncio e tinha medo de falar bobagem assim mesmo o que eu vi de bobagens não só nessas marchas para Jesus mas em bastidores de cruzadas de eventos de não sei o que a disputa a guerra de vaidades as cantoras que se odeiam os grupos que não se falam o pessoal que quer se devorar a briga por quem é que vai aparecer mais quem é que vai chegar na frente quem é que vai lá atrás quem manda é o diabo aí você vê o pessoal sai do ódio ela desgraçada ela vai vir comigo é isso aqui a paz do Senhor amados irmãos que felicidade pelo amor de Deus a vontade de pegar uma pessoa dessa e enfiar no lago de Genezaré uma pedra no pescoço e dizer volta quando fica leve quando você fica tão leve que a pedra não te segurar mais ali embaixo volta meu irmão porque do contrário quem diz eu não faço parte disso mas compra esse negócio está alimentando essa coisa inteira então se você quer ajudar essas pessoas que estão envolvidas nisso pare de ser cúmplice desse processo na minha vida eles nunca ganharam um tostão eu recebo CDs e DVDs de cantores evangélicos a vida inteira aqui ali eu guardo um quando é de uma pessoa que eu conheço mais ou quando o conteúdo artístico é bom a maioria olha lixo não me deem CDs DVDs evangélicos os que eu quero eu compro o que é uma raridade eu tenho da Silvia e da Cíntia alguns poucos por aí Jorge Camargo muito pouca gente porque se você me der você pode ter certeza como eu fiz nos últimos 20 anos não é uma coisa nova não é é pro lixo eu não quero ter parte naquilo ali eu prefiro ter em casa se eu tivesse não é o caso um vídeo erótico me faria menos mal do que aquela brincadeira com o nome de Deus e na brincadeira aquelas freiras sonsas e aqueles padres evangélicos gospel pervertidos um bando de pedófilos espirituais abusando as pessoas uns morcegos uns vampiros de alma sem nenhum compromisso com o evangelho aí tem gente que diz que eu estou exagerando poxa se você ficasse no meu sapato nas minhas calças tendo vivido a vida que eu vivi e sabendo o que eu sei você olhar pra mim e iria dizer o seguinte poxa você foi moderado como a maioria das pessoas que sabem a fundo isso chegam pra mim toda hora e dizem assim você denuncia mas você sempre se contém eu me contém em coisas básicas pra proteger a possibilidade da conversão de quem está me ouvindo pra que ele tenha um espaçozinho como diz a minha mulher tem que deixar um lugar pro rato manobrar pra ver se ele sai da lagação então quem quiser ajudar não compre além deste bloco que é precisa ser tratado com essa contundência e aqui é bom que se diga que a nossa conversa ela ela tem esse propósito de esclarecer ela tem o propósito de encorajar a um discipulado sério ela tem um propósito ela tem um propósito de se olhar para Jesus e saber que ele é Deus e se prostrar e adorar ela tem esse propósito didático né e ela precisa ser contundente e os temas são controversos e são difíceis mas precisam ser tratados e como é que os não evangélicos ou como é que um discípulo de Jesus Cristo lida com as chamadas novas configurações familiares até porque no chamado meio evangélico como você começou a falar alguns minutos atrás não é ainda cabível algumas questões algumas decisões alguns rompimentos enfim você havia dito que o divórcio ainda não é equivalente ao pecado contra o espírito só exatamente quer dizer e a partir do divórcio de um cristão de um discípulo de Jesus seja ele como se costuma dizer um cristão simples ou aquele que exerce uma função pastoral de liderança etc essa pessoa ele passa para essa chamada nova configuração não é ele vai para um segundo casamento nós temos já queridos nossos indo para o terceiro quarto casamento isso implica em ter que lidar com os filhos do primeiro casamento do segundo casamento e às vezes do terceiro casamento implica em estabelecer novos relacionamentos paternais maternais enfim isso já é uma realidade no nosso meio mas ainda não tratado talvez com a responsabilidade com a clareza que precisa ser tratado a nossa tendência ainda é jogar para debaixo do tapete é fazer de conta que não é que não existe que ainda a base nuclear não é o pai a mãe e os filhos do primeiro casamento é a a realidade e nós não queremos enxergar as novas realidades como é que nós vamos lidar com isso Caio como é que se lida com responsabilidade eu acho que homem e mulher o divórcio é uma concessão por causa da dureza do coração humano ou por causa dos equívocos humanos ou por causa das contingências perversas da sociedade humana ou por causa das obrigações que foram impostas fazendo com que duas pessoas despreparadas se unissem muitas vezes por causa das obrigações da fé frequentemente por exemplo no meio evangélico as pessoas se casam e se no passado se casavam muito mais e muito jovenzinhas para poder transar né então já que não aguentava a onda estavam namorando ali a menina e no palavra da vida o Haroldo e o Valdemar Fominho não sei quantos lá ensinavam naquele tempo que o primeiro beijo era no altar não é? lembra desse tempo? década de 60 70 no primeiro beijo no altar tinha aquela licença para andar de mão dada né para pegar na mão andar de mão dada aí o cara não pode dar beijo não pode pegar na mão aí é que ele fica maluco né aí ficando doido aquela mão para ele é como se ele estivesse pegando outra coisa ele vê tanta coisa naquela mão ele lembra ele naquela mão aí vai 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 daqui a pouco o sujeito está subindo as paredes ainda tem mais o problema da masturbação que é um outro pecado pior do que enfiar a cabo de vassoura no ânus é se masturbar né então o evangélico tem um problema danado com o garoto que se masturbou só porque supostamente para se masturbar ele tem que pensar numa mulher e não num poste né num pé de açaí de tucumã que tem muito espinho não dá para pensar num pé de tucumã e se masturbar ou que espinho maravilhoso esse é o caso então supostamente ele pensa ou numa pessoa real que ele conhece ou numa mulher idealizada e vice-versa para poder ter o elemento e aí se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela o garoto que está se masturbando é um adúltero o pão conseguinte não entra no reino dos céus o pão conseguinte está ferrado não toma ceia não pode isso e já se diz a ele que ele está separado de Deus com o Espírito Santo que tolera deputado evangélico ladrão que tolera pastor lobo que tolera levita safado que tolera qualquer porcaria esse Deus não tolera um adolescente que se masturbou no meio evangélico então é começando desse ponto de que a sexualidade no meio evangélico é toda adoecida truncada hiperbolizada exagerada e ganhou aspectos de uma de um peso de uma seriedade equivalente ao pecado contra o Espírito Santo porque você aceita qualquer tipo de coisa no meio evangélico exceto as questões de natureza sexual que são poderosas imperdoáveis por causa disso é que a igreja evangélica é hoje composta por algumas das pessoas mais taradas que eu conheço os os gays mais pervertidos do mercado são os evangélicos porque como eles não tem um pai para conversar uma mãe para abrir um coração irmãos para bater um papo e uma igreja para dizer olha esse não é o ideal de Deus para a vida humana mas fica aqui e ouça a palavra e vamos caminhar juntos como não existe nem isto e é um assunto que não se pode tratar não pode ser aberto empurra-se o gay evangélico para mais alta promiscuidade porque aí ele vira aquele cara da sexta noite do sexo furtuito ele sai pega alguém aí um travesti um maluco fica na internet fuçando onde tem essas porcarias acaba que na sexta ele transa com alguém no sábado ele transa com outro no domingo se o culto for muito abençoado pode correr o risco de bater assim um peso no ventre dele ou uma coceira em outro lugar e meia noite uma hora antes de ir para casa lá está ele tendo uma relação sexual com um desconhecido e aí a gente não sabe porque tanto crente teve AIDS e tem AIDS tanta doença venérea tanta menina crente fica grávida sem estar casada porque o assunto não pode ser tratado eles preferem ter uma menina grávida para expulsar da igreja do que dizer meus filhos usem camisinha se não der para vocês segurarem a onda põe uma camisinha mas eles para não tratarem de um assunto que se eles recomendarem em não havendo a chance do controle usem a camisinha eles acham que estão se relativizando dizendo isso estão admitindo da alternativa e aí preferem a pior de todas as alternativas que é não falar nada e deixar o indivíduo ir all the way down até o fim do abismo onde já não há mais muitas vezes recuperação a minha primeira afirmação quando você fez a pergunta sobre as novas configurações familiares até agora eu não toquei no assunto seria a de dizer se é um problema dos evangélicos e não mais um problema nosso porque no caminho da graça esse não é um problema a gente fala de tudo com toda abertura quem vai lá no meu site não tem assunto que não seja tocado ali tem de tudo de perversão animal a qualquer outra questão com toda clareza com toda tranquilidade para mim isso fez parte da pedagogia dessa virada desse compromisso em se viver na verdade tratando as coisas na verdade foi aquela sessão de cartas ali do site que abriu um monte de coisas que hoje já não são nem mais temas para nós e para quem está andando no caminho mas ainda é um horror para quem está aprisionado dentro do cartório evangélico como é que se trata disso? número um sabendo que Deus fez homem e mulher não para eles se separarem por isso todo estímulo para que as pessoas se casem por amor não porque estão com tesão não porque não aguenta mais não porque tem uma culpa de se masturbar e precisa aliviar isso e a única maneira de fazer isso é com a namorada e com a namorada é sexo antes do casamento e sexo antes do casamento é pecado então se é pecado Deus vai ficar mal comigo por isso eu vou casar casar as pressas casar literalmente para transar eu noto que no meio evangélico acontece o seguinte os homens casam para transar e as mulheres transam para casar o homem quando não conseguiu ele casa para transar e a mulher quando não está conseguindo casar sem transar dá uma transadinha para poder casar para abrir o apetite agora eu nunca estou com muita culpa Deus me convenceu ouvi o evangelista fulano de tal pregando me bateu uma culpa muito grande a gente fez aquilo naquele dia mas eu não faço mais o cara desesperado meu Deus quando é que ela vai fazer e acaba casando com ela casa com tanta raiva que faz um ano e dois depois não quer fazer mais depois não sabe nem porque que a mulher não o atrai foi um casamento compulsório então esse tipo de casamento gera muito desencontro o mundo já está desencontrado agora você ainda agrega a isso o fato de que tem gente no planeta se casando para não pecar por que que você casou para não pecar aí casou sem amor e parece que o único lugar onde o amor tem uma suspensão de verdade é no casamento também casamento cristão porque Paulo disse que sem amor nada aproveitará exceto o casamento no casamento a gente pode não amar a gente pode ficar sem amor Paulo fez uma concessão que ele não disse em lugar nenhum mas eu recebi por revelação sem amor nada aproveitará mas também o que é que aproveita aproveitar tanta coisa a gente tem que fazer um bocado de coisa sem amor mesmo só para fazer mas no casamento parece que é o lugar onde se tem a prerrogativa de fazer sem amor mesmo de fazer por obrigação manter pela moral manter pela honradez manter para que a reputação não seja abalada manter para que o testemunho não seja questionado manter a mentira a farsa o ódio a briga as cotoveladas os socos os pontapés os xingamentos os abusos que as mulheres que estão vivendo ali sabem que vivem aos tantos e barranos indignas inclusive especialmente mulheres de pastores sofrem uma barbaridade sequestradas na mão dos indivíduos não podem em lugar nenhum aí é depressão síndrome do pânico é falta de vontade de viver é angústia enorme aí engordam outras viram pastoras para poderem ter um elemento de compensação aí ficam meio machucas exaltando ela também manda ela também faz ela também diz a minha mulher por exemplo tem um dom pastoral mas ela eu não casei com uma pastora eu nunca casaria com uma pastora pastora não é negócio para homem nem pastor para mulher eu sou um homem ela é uma mulher só isso negócio de chegar quiser me estragar escuta como está a pastora Adriana eu digo não sei você quer saber da minha mulher está ótima mas nem esse assunto não existe lá em casa não aparece é inexistente ela tem um dom e pratica esse dom isso não é nada além de um dom então as novas configurações afirmado o fato de que não é ideal de Deus que as coisas sejam assim afirmado o fato de que o divórcio é um remédio amargo que só deve ser utilizado para debelar um estado de morte porque o divórcio é equivalente a uma amputação para um corpo que está com sepsemia infecção generalizada ou se tira aquele pedaço que é o gerador da infecção toda o corpo vai morrer se não for nesse caso onde essa amputação se justifica como um mal menor em relação ao mal maior que se está criando e gerando ninguém tem que se divorciar o divórcio por seu turno só divorcia divorciados quando alguém toma decisão no papel de se divorciar é porque já se divorciou no coração então só está tornando pública uma coisa que interiormente já é fato e verdade esta primeira coisa a ser dita a segunda é que as pessoas também quando surgiu aí eu vejo que no bojo por exemplo da minha separação em 1998 um monte de gente começou a achar que aquilo ali era a casa da mãe Joana e achando que porque eu tinha me divorciado eu era pró-divórcio eu sou antedivórcio eu sou antedivórcio na medida em que eu expliquei acho que o divórcio não é uma proposição é uma solução horrorosa amarga é uma amputação doída só se deve recorrer a ela em última instância você tem que fazer tudo para não chegar lá ele não é um mandamento de ordem é um mandamento de concessão é uma permissão não é uma ordem então tudo que eu puder fazer para evitar um divórcio eu evito agora tudo que eu puder fazer para que pessoas que não se amam vivem mal se tratam mal estão infelizes se matando precisem fazer para se separar com respeito honradez e dignidade eu também vou ensiná-las a fazer porque se amou nada aproveitará uma vez que isso está dito acaba o frenesi de uso da liberdade como libertinagem porque quem começa a usar a liberdade como libertinagem vira pasta perde o caráter perde a densidade existencial e aí o que a gente tem é um esforço enorme porque se o indivíduo não conseguiu manter a família que ele teve com a primeira mulher e os filhos ele tem que saber e deixar de ser tolo de pensar que num segundo casamento será mais fácil pelo amor de Deus você tem os problemas todos do primeiro você não os descarta só se você for um monstro insensível inafetivo um psicopata familiar aí é que você consegue descartar das costas e ir embora nunca mais pensar mas se você não for um psicopata se tiver amor no coração vai se importar com os filhos que você gerou vai se importar com a progenitora desses filhos e vai tentar cuidar dela com respeito e dignidade não importa a causa da separação agora agregue-se a isso um novo casamento se o indivíduo tiver a benção de estar se casando com uma mulher que não seja complicada não seja ciumenta não implique com a ex-esposa dele se tiver a benção de que a ex-esposa também não fique com ódio dessa outra que agora ocupou o lugar e não fique criando intriga entre os filhos para odiarem a atual mulher do pai e assim sequestrarem afetiva e emocionalmente o pai para não ter nenhuma paz com essa nova mulher e acabar dando errado o casamento dele para ele partir para a terceira e para a quarta como for para no fim da vida ela poder dizer a mulher que ficou para trás viu eu estava certo ele tentou umas três vezes e não deu certo com ninguém e ela foi o diabo também tentando infernizar a relação a pessoa pensa que é sabe que já é difícil a primeira fica pensando que será mais fácil a segunda onde se terá tudo que existiu na primeira de vínculos e de responsabilidades e mais tudo que se cria na segunda relação é loucura pensar que vai ficar mais fácil divórcio não é uma situação para facilitar nada é apenas uma concessão para o indivíduo ou a mulher saírem do insuportável e uma vez saindo do insuportável na tentativa de encontrarem um chão melhor para viver por causa do insuportável que deixaram para trás agora quando é esse divórcio por qualquer motivo eu não gosto mais dela a pessoa me escreve ah a gente casou gostávamos tanto era uma maravilha cinco anos depois eu não sei o que é eu estou desgostando dela pastor vai se catar né está desgostando dela todo mundo se gosta e se desgosta um milhão de vezes na vida no curso da existência tem dias que você está gostando da pessoa que você ama tem dias que você não está gostando da pessoa que você ama casamento não é feio de gostar e de não gostar é feio de amor frequentemente eu amo o que eu não gosto e eu amo os meus filhos até o fim frequentemente eu usando mesmo não gostando de algumas coisas que estão acontecendo é assim com o cônjuge seja ele homem mulher é assim em muitos aspectos mas o amor não é uma zona de conforto tem gente pensando que amar é estar livre de desconfortos aí fica muito fácil a amante do motel o cara encontra com ele escuta que horas que a gente encontra a gente encontra na hora do almoço meio dia e meio do outro lado dá pra gente ter uma hora e meia de muito prazer aí ele entra acende a luz do teto a luz de baixo a luz dali liga a queda d'água e vá e a outra vem lá e se prepara e vamos lá vá muita alegria e se aqui dá beijinhos Deus te abençoe vai pra lá ele vai pra cá ele vai embora ai meu Deus por que que a minha vida não é assim essa tranquilidade porque a vida não é assim meu irmão leva essa bichinha que você pega na hora do almoço pra dentro da sua casa e vai viver o dia a dia com ela que você vai ver que você vai apenas trocar de mulher e não de problema não de circunstância da vida a maioria dos divórcios que eu vejo acontecendo são totalmente evitáveis é falta de perseverança é falta de amor é falta de vontade de trabalhar por aquele amor que é tecido todo dia as pessoas vivem numa ilusão enorme de um amor romântico que não existe que não sobrevive a existência ao seu cotidiano onde amar uma mulher não é viver o dia inteiro tomado de excitamento sexual pela esposa se eu olhar pra ela eu não aguento pelo amor de Deus esse tempo passa chega a hora que você vai amar essa mulher pelo que vocês fazem juntos pelo que vocês constroem juntos por quem vocês amam juntos pelo amor de vocês um pelo outro pelos compromissos pelos vínculos pela história pelo sentido inteiro da jornada esse amor vai crescendo se não houver essa consciência só vai haver essa coisinha cada vez mais virtual cada vez mais descartável cada vez mais plástica que vai gerando essa humanidade pós-moderna onde o núcleo familiar mesmo vai sendo relativizado por qualquer tolice e por qualquer besteira eu estou falando aqui depois de estar divorciado há praticamente dez anos de ter casado a segunda vez com uma mulher que é apenas dois anos mais nova do que eu e que tem três filhos da mesma idade dos meus filhos de modo que o meu mais velho tem trinta e dois depois vem o dela mais velho trinta e um junto com o meu segundo que tem trinta e um e aí depois vem uma filha de vinte e sete anos viria o meu filho Lucas que estaria agora com quase vinte e seis aí vem um outro filho de vinte e quatro da minha mulher e vem uma filha minha de vinte e três eram sete agora são seis e todo mundo se dando muito bem com muito amor com muito respeito com muita irmandade e muito carinho e eu costumo dizer para as pessoas que elas não olhem para mim pensando que eu sou o modelo desse negócio das novas configurações porque eu não sou eu atendo todo dia Carlos uma quantidade significativa de pessoas entre elas casais e a maioria dos problemas dos casais tem a ver com o fato de que eles foram casados um dia se divorciaram estão com quarenta cinquenta anos de idade fazendo um novo casamento com uma mulher que só é nova para ele mas que tem com ela mais dois filhos mais três filhos mais quatro filhos ele tem mais dois mais três para trás ele não tem a sensatez não teve a sensatez de fazer o possível para deixar a ex-companheira em paz afirmada com respeito com dignidade com todo interesse e carinho não teve o cuidado de ser pai para os filhos e não deixar que o divórcio da mulher os divorciassem nada dos filhos e ainda fica tentando fazer intervenção na criação que a atual mulher dele faz dos filhos que teve aí implica com os meninos briga com os meninos dela diz que ou são eles ou é ele que a mãe tem que decidir entre o atual marido e os filhos um monte de homem maluco de mulher doida achando que com crises de ciúme ataques de possessividade e guerras declaradas contra a antiga família do indivíduo e vice-versa eles vão construir alguma coisa e só constrói um casamento pior um produto mais horroroso do que aquele do qual eles saíram sendo que muitos saíram até de alguma coisa que tinha salvação e só não teve porque eles não tiveram a paciência artesanal de graça misericórdia perdão compreensão e investimento para tentar resolver eles não foram orientados também não foram mas já tem gente que não está nem aí mesmo quem casa para transar se divorcia por qualquer razão Caio você ou melhor nós poderíamos resumir de que essas novas configurações falando de casais é Deus elas devem ser vistas com responsabilidade sempre sempre e nunca com leviandade nunca se vulgarizando a relação ao contrário você sabe no caminho da graça é caminho da graça para todos não é brincadeira e nem é frase de efeito é de fato e de verdade né e no que me diz respeito eu vou até as últimas consequências por isso aí mas eu vou sempre dizer até o fim da minha existência na terra que Deus criou homem e mulher não homem e homem não mulher e mulher homem e mulher esse é o projeto de Deus eu vou sempre dizer que ele criou um homem e uma mulher não um homem e quatro mulheres esse é o projeto de Deus eu vou sempre dizer que digno é o casamento de toda honra e que se ele serve para ser ilustração da união de Cristo com a igreja a gente deve tratar isso tudo com todo amor casar por amor no caso do homem no caso da mulher por amor e ficar com o marido por carinho respeito dignidade e admiração conforme a igreja deve a Cristo e Cristo manifesta em amor a igreja eu vou sempre dizer que se isso não pode acontecer por circunstâncias da vida por dificuldades por calamidades por infidelidades por doenças e tristezas por intervenções por circunstâncias as mais diversas dois não puderam continuar a andar juntos então que se separem com respeito com dignidade com bondade com misericórdia com descrição se geraram filhos juntos que protejam seus filhos porque eles só estão se separando da conjugalidade um do outro eles não estão se divorciando do vínculo familiar quem tem filhos se divorcia no máximo do cônjuge nunca da família e nem pode se divorciar do cônjuge na medida em que ele é pai ou mãe dos filhos que você gerou ele não é mais o teu marido ou tua mulher continua a ser pai dos filhos que vocês tiveram juntos isso tem que ser dignificado honrado e afirmado vou sempre dizer que se isto acontecer que o indivíduo não aproveite essa situação como quem diz não já tentei I gave my best shot e foi errado então agora eu estou livre com licença para matar não faça isso porque você vai se destruir vai acabar com a sua vida vai terminar seus anos amargurado e infeliz vou sempre dizer que uma pessoa que se separou que se divorciou é apenas vítima de uma infelicidade se ela foi alguém que provocou de modo errado a separação ela cometeu o seu pecado e como todo pecado ela tem que tomar consciência dele de verdade arrepender-se dele em Deus e para si e mudar sua mente em relação a postura e a conduta do seu próprio caminho e mais do que isso tem que saber caminhar com a simplicidade de quem espera os tempos próprios para fazer as novas coisas e não sair logo fazendo tudo de atropelo como se uma separação não significasse absolutamente nada ela tem seus significados e ela demanda que você viva os seus lutos em relação a ela e vou sempre dizer que enquanto por exemplo agora a gente está chegando ao Natal e lá na minha casa nós vamos receber todos os nossos filhos vão estar lá os que eu gerei os que a minha mulher gerou todos eles com os seus cônjuges ou namorados ou correspondentes mas a minha mãe minhas sobrinhas todo mundo umas 30 pessoas e em janeiro provavelmente a mãe dos meus filhos vá pra lá passar uma semana conosco e isso que eu vejo Deus fazendo na minha casa é um milagre pelo qual eu dou graças e que eu sei que ele está fazendo apenas porque eu nunca me casei pensando em me separar eu não nutri desejos de separação no meu coração quando aconteceu aconteceu por razões fortes e violentas dentro de mim eu tentei ser honesto com essas razões mas em momento algum eu imaginei que aquilo ali estava dissolvendo a minha família nunca aceitei essa possibilidade nunca repreendi o diabo dei na cara dele em nome de Jesus dizendo calado eu estou tomando uma decisão que eu nunca quis tomar uma decisão que eu gostaria que nenhum filho meu tomasse uma decisão que eu gostaria que ninguém na vida precisasse tomar eu estou tomando você apanha na cara diabo porque na minha família ninguém vai tocar os filhos que eu gerei eu gerei e a mãe deles vai ser honrada por mim até o último dia da minha vida isso tem uma coisa que é intolerável pra mim é ver um pai que se despaternaliza dos filhos ou que diz respeito a companheira com a qual gerou filhos não importa se ela tem ido pra serra da bolsinha é a mãe dos filhos cubra morre seja homem seja cristão porque até pro cara ser cristão ele precisa de ser homem se ele não for macho não vai sair um cristão daí cristão é coisa pra cabra muito macho que leva tudo até o tanto do ser e que não brinca de amar mesmo se separando porque ninguém tem obrigação de desejar conjugalmente uma outra pessoa é todo mundo tem obrigação de amar até o fim mesmo quem não deseja conjugalmente o termo da conjugalidade não é fim de amor é fim daquela qualidade de amor que justifica a conjugalidade ou é a constatação de que aquela qualidade de amor que justifica a conjugalidade nunca existiu mas se eu sou chamado a amar o inimigo pelo amor de Deus como é que eu não vou amar a ex-mulher com o amor de irmão de amigo com o amor de Cristo até o fim da vida Caio nós vamos indo para o bloco final da nossa conversa mas ainda dentro destas novas configurações familiares eu entendo que é inevitável não tocar numa questão que é hoje já uma realidade com uma tendência forte de isso crescer ainda mais e se tornar ainda mais real entre nós e eu quero até em fazendo a pergunta e comentando deixar claro que como você acabou de tratar a questão do divórcio do modo como tratou e as colocações que você fez deu dignidade responsabilidade ao tema porque não há outra forma de um cristão tratar do tema não é então é com essa mesma responsabilidade e com essa mesma intenção digna é que eu queria colocar essa questão para você e para que todos saibam que nós não estamos tocando nisso por uma questão de polemizar mas para que nós ganhemos quem sabe a luz necessária para se tratar também com dignidade dos seres humanos que vivem estes dramas essas complexidades e eu estou falando da questão da homossexualidade mas não é embora você pode comentar mas a ideia de que nós conversemos um pouco que você expresse a sua opinião sobre aqueles que hoje já são casais homossexuais dois homens ou duas mulheres homossexuais que estão vivendo juntos já assinaram os seus contratos de relação estável de responsabilidade e isso é um fato entre nós e muitos deles estão indo para esse caminho da adoção de filhos já é um fato isso entre nós e esta esse item esta nova configuração ela ainda é uma nova configuração que requer da maioria dos cristãos percepções novas pensamentos novos ideias novas enfim eu penso que essa esse é um tema dentro das novas configurações familiares que aumenta entre nós então como lidar com isso biblicamente socialmente falando relacionalmente falando qual é sua opinião a respeito desse assunto olha Paulo disse que o presbítero o bispo deve ser marido de uma só mulher por que que Paulo por que Paulo disse isso parece óbvio porque não apenas o bispo mas o convite de Jesus no evangelho é para que seja um homem e mulher como foi desde o princípio o ideal da bíblia é que você ame e case morra ao lado da mulher da sua mocidade esse é o ideal da vida um casamento simples então por que Paulo disse que o bispo deveria ser marido de uma só mulher ora porque no mundo gentílico pagão onde ele estava pregando o evangelho havia pessoas que eram maridos de duas três quatro mulheres havia bigamia poligamia e esses bigamos e poligamos ouviam o evangelho e criam e aí o que Paulo iria fazer com eles dizia olha abandone três mulheres num tempo em que não havia pensão nem INSS nem todas as garantias legais e formais e financeiras e delegacia da mulher e tudo mais não uma mulher que tivesse sido casada e fosse refudiada e enjeitada ou abandonada o caminho dela era a prostituição ou então ela teria que se casar com uma outra pessoa que a sustentasse ela teria que ter um marido de aluguel pelo menos e por isso aquele que deixasse a esposa por qualquer motivo Jesus disse que a expunha tornasse adúltera porque ela iria ter que recorrer a uma coisa ou outra esse seria o caminho enquanto o indivíduo supostamente estaria passando ileso mas aquela denúncia ali não é a quem pela necessidade recorre mas é aquele que pela banalidade descarta o outro é sobre esse que vem a denúncia voltando ao tema Paulo lá pregando aos gentios muita gente vai crendo e se agregando e chegando a comunidade e ele tem que formar agora um grupo de pessoas que tem uma consciência do evangelho então o que ele diz nesse contexto corinto ou de éfeso ou de herápolis ou de colossus ou de rom ou de qualquer outro lugar onde a vida rola assim e essas coisas acontecem mas tem gente crendo em jesus e que já está com uma situação configurada já é o nuco já é escravo já é bígamo ou polígamo e já tem filhos o que paulo chama e você não vê ele fazer nenhuma recomendação ao encontrar tipo quem tiver duas mulheres não pode vir quem tiver sido polígamo jamais casará ele não faz nada disso ele não toca nesse assunto assim como não é nada ideal você ter escravos ele apenas diz circunstancialmente como é que alguém que tendo escravo no mundo de escravos deveria tratar de maneira humana o seu escravo e como o escravo deveria tratar de maneira generosa o seu senhor embora aquela não fosse uma conjuntura do evangelho o evangelho é contra a escravatura é contra qualquer homem ser superior a um outro homem por qualquer que seja a razão então ele chega Paulo prega pessoas se convertem já tem um problema formado mas como ele está construindo a perspectiva de uma nova comunidade de uma nova humanidade que se volta para as coisas do projeto piloto de Deus do plano de Deus da vida humana que é homem e mulher que geram filhos e vivem uma vida boa simples feliz alegre cheia de pão e de vinho como eclesiastes recomenda e com a alegria de filhos e uma mulher que é no interior da casa como uma videira curtífera gostosa saborosa doce cheia de vinho e de embriaguez para o marido esse é o projeto ele manda que o bispo seja marido de uma só mulher ou seja que os que forem escolhidos para serem feitos bispos nessa comunidade não sejam pessoas que tenham na vida um casamento bígamo ou polígamo porque senão ele estaria instituindo a referência da bígami da poligamia como sendo alguma coisa que a comunidade pela simples pedagogia da indicação de uma pessoa bígama ou polígama para o cargo para a função para o dom para o ministério de presbítero iria assimilar a comunidade iria olhar e iria internalizar aquilo como um padrão e iria levianizar o projeto de Deus por isso ele diz o bispo para ser bispo seja marido de uma só mulher agora no meio da comunidade cabem bígamos polígamos cabem todos que queiram ouvir a palavra agora cada um vai ter que saber que pela contingência e pela circunstância da vida ele vai ter dons que o Espírito Santo dará a ele ele vai exercer os seus dons mas do ponto de vista da indicação humana para alguém se tornar a referência comunitária ele não será alguém indicado porque infelizmente as circunstâncias da vida geraram isso para ele e o projeto de Deus é aquele e é nessa direção que o evangelho indica assim como ele indica que em Cristo não há homem nem mulher nem escravo nem liberto nem bárbaro nem grego nem judeu nem celta nem livre ninguém são todos um em Cristo e a vontade do evangelho é quebrar as cadeias é quebrar acabar com os desnivelamentos é chamar todas as pessoas para uma experiência de comunhão humana plena mas enquanto isso não acontece Paulo trata o tempo todo com enquanto isso não acontece na consciência das pessoas então o escravo se puder ter a oportunidade de ficar livre que fique rápido se não tivesse oportunidade que sirva ao seu senhor como quem serve a Jesus o dono de escravos o ideal é a carta de Paulo Filemón liberta esse cara como um irmão amado agora se o indivíduo não alcançou não ficou apto para essas coisas então trate-o com dignidade e respeito nos assistindo e disse poxa que volta essa ele só estava perguntando de homossexualidade eu chego lá o que eu estou querendo dizer é que a condição homossexual ela é complexa tem uns que nasceram com essa condição estabelecida alguns do ponto de vista raramente mas do ponto de vista até genético com constituição geneticamente hermafrodita ou pendente para um dos dois lados de modo exacerbado existem aqueles que foram feitos assim meninos que ficaram viciados com quatro cinco aninhos por um primo de oito nove safadinho que pegava aquele menino todo dia atrás do armário e passava régua aí o bichinho quando chegou aos doze anos de idade a primeira ejaculação que ele teve foi com outro garoto atrás dele mandando ver e ele já vinha desde pequeno associando a experiência erótica e a experiência da sexualidade a algo que acontecia no anos dele e agora a primeira ejaculação dele foi provocada por uma introdução no anos dele e esse garoto não conhece nenhuma outra forma de prazer não ser essa que começa por ali que é estimulada por aí e ele continua continua chega aos dezoito chega aos dezenove chega aos vinte aí se converte com vinte e dois anos de idade numa igreja e aí vem pra ele e diz olha se você é homossexual você está direto no inferno se a coceira que você sente não é no pênis é no ânus essa é a coceira do diabo na tua vida está danado pare com isso agora Jesus salva tudo menos gente assim aí o cara começa meu Deus me ajuda me ajuda me ajuda o que ele faz pra poder lutar contra isso é dizer que ele odeia isso aí ele vai à frente ele diz que foi até travesti e sabe esses peitos que aqui já foram grandes e eu já eu andava eu botava cílios eu não ia dar aqueles testemunhos ou então eu era um gay disfarçado simulado mas eu era tão grande mas agora eu consigo eu já estou até com essa irmãzinha aqui comigo aleluia irmão aí ele escolhe aquela menininha brejeira que não tem muita vontade sexual é uma esposa ideal pra um cara que não está afim de nada aí casa com ela ele vira um profissional do testemunho da conversão do gay da vida heterossexual ele mantém isso com muito esforço um ano um ano e meio aí ele começa a derratar mas ele já é profissional do testemunho já está contando pra todo mundo que ele foi liberto da homossexualidade dele aí ele dá a primeira derrapada a segunda derrapada aí ele tem crises horríveis ele pensa na mulher já gerou um filho nessa altura aí meu Deus o que eu estou fazendo quarta derrapada quinta derrapada depois da décima segunda o cara vai ficando cínico vai ficando cínico aí ele já daqui a pouco ele arranja até um caso dele dentro da igreja de preferência alguém que também seja casado mas que o negócio não seja mulher seja homem acontece a três por dois e aí ele vai ficando ali no engano nesse engano o tempo todo até ele vai colapsando chega uma hora que você vê o cara aos 40 45 anos de idade chuta o balde e aí se entrega a todas porque o assunto não pode ser tratado porque o indivíduo caiu no malogro de pensar que Jesus o sangue de Jesus o aceitava e o cobria como ele era e aí se apaixonou pela misericórdia de Deus apenas o suficiente para chegar dentro da igreja e receber a informação de que ele que foi condicionado pelo primo pelo vizinho por não sei quem que é mais viciado num vício muito mais poderoso do que heroína cocaína ou qualquer coisa porque Freud não dedicou a psicanálise ao problema da pulsão da cocaína no ser humano mas a do sexo é visceral está presente em nós essa pessoa que foi condicionada a isso do dia para a noite tem que sofrer uma reversão que ninguém explica como é diz apenas que é pela fé e que se ele não sofrer a reversão a culpa é dele ele é que é um pervertido que está indo para o inferno e acentua-se assim no indivíduo o peso de uma culpa enorme que só gera mais compulsão naquela mesma direção que ele deseja evitar e há aqueles que se fazem eunucos por amor ao reino de Deus são aqueles que ou nasceram assim ou foram condicionados desse modo e toda a orientação sexual deles é no sentido homossexual mas que por uma questão de uma consciência superior e porque Jesus disse que eles estavam aptos e disse que nem todos estariam aptos para em compreendendo isso fazerem esse tipo de decisão esses aí que são parte de um grupo pequeno quando tomam essa consciência às vezes passam a vida inteira celibatária para não terem que fazer a gestão nem a administração desse conflito e até porque eles desejam mais do que tudo no coração envolverem-se com algo que diga respeito ao anúncio da palavra do evangelho a todos os homens como foi por exemplo nesta geração o caso do Henry Noel o teólogo católico muito celebrado entre os protestantes porque era um homem de piedade maravilhosa e que viveu uma homossexualidade a vida inteira a vida inteira aquele homem que escreve os livros a volta do filho pródigo o profeta ferido uma coisa linda livros maravilhosos ele foi um homem maravilhoso ele foi um homossexual não praticante a vida inteira agora a honestidade dele era dizer eu sou um homossexual não praticante assim como se eu ficar solteiro para sempre se eu ficar viúvo hoje e decidir que nunca mais caso e nunca mais quero ter relações sexuais com mulher nem por causa disso eu deixei de ser que eu sou um heterossexual o que faz o heterossexual não é a prática heterossexual do sexo é a constituição sexual do indivíduo assim como existem homossexuais que não praticam não tem prática homossexual mas serão homossexuais até o último dia da vida deles essa falta de honestidade é um dos problemas horríveis em relação a isso voltando então a questão os a homossexualidade a comunidade cristã a comunidade da fé ou o caminho da graça no caminho da graça eu sigo esse princípio de Paulo o bispo deve ser heterossexual e deve ser marido de uma só mulher esse é o primeiro princípio porque nós estamos indicando a formação de algo sadio e nós não queremos dar para os nossos filhos um modelo de um mentor ou de alguém que esteja servindo a comunidade por mais que ele seja uma pessoa com relacionamento estável com alguém que não seja promíscuo que não seja nada disso seja sério mas nós não queremos que as crianças nasçam confusas com esse tipo de referência a referência está indicada alguém pode achar a careta de um lado e de um outro lado outros estão achando um absurdo e liberal demais o que eu estou dizendo de modo que eu estou sempre entre os polos depois dizem que eu sou polêmico eles é que estão nos polos tem gente ali ouvindo e assim esfregando a mão severinamente safada severinamente falando ele está dizendo isso eu vou escrever um artigo eu vou descer o cacete nele pensa que eu me importo eu estou falando diante de Deus você vai ser julgado pelo Deus da verdade moleque eu estou aqui é um homem falando contigo diante de Deus não estou em polo nenhum tem gente do lado de lá achando que é um absurdo o que eu estou dizendo tem gente do lado de cá dizendo poxa vida que careta mas é assim que é meu espírito meu evangelho então no caminho da graça eu não escolho ninguém para ser mentor se a situação dele que se configure seja essa ele vai ter espaço para tudo para expressar os dons dele para estar presente vai ser acolhido vai ser amado vai ser incluído vai ser bem tratado ninguém vai ficar oprimindo ele puxando esse assunto é proibido puxar esse assunto é proibido discriminar mesmo que ele venha com o seu parceiro ou com a sua parceira é proibido discriminar senta lá ouve a palavra claro agora na hora em que ele virar um defensor do homossexualismo ele vai bater comigo de frente mas a gente está falando até agora de homossexualidade homossexualidade é uma condição sexual homossexualismo é uma filosofia é uma ideologia é um projeto político é uma tentativa de disseminar uma ideia pela terra isso é um homossexualismo que os idiotas que ficam tratando da questão não conseguem nem fazer a distinção básica entre uma coisa e outra homossexualismo em conta da minha parte um ser truculento para atropelar assim como o erotismo heterossexual também virou ideologia para propagação olha vai bater de frente comigo como feminismo qualquer outra ismos é outra outra ideologia querendo fazer a cabeça dos outros nasceu morto agora veio quer assistir assiste na congregação que eu estiver ministrando tanto quanto assistia a de Jesus ou alguém pensa que ali em Israel naquele movimento todo não havia gays homossexuais lésbicas tinha meretrizes e pecadores em geral o pessoal pensa que não havia é muita tolice para os que adotarem uma criança nós vamos orientá-los e encorajá-los aqui por exemplo como criar essa criança quem já chegar com uma criança adotada vai ser instruído no mesmo espírito de Paulo já que a criança está adotada não há mais nada a fazer um evangélico brabo esse evangélico que desonra o evangelho é dizer devolva a criança moço não é mande para ser bem ela ficar lá não é desgraça danada já adotou uma criança tem uma criança uma situação constituída vai se instruir essa pessoa a criar essa criança como pai e mãe criam filhos com todo respeito e dignidade e sem ideologia sexista para tentar fazer a cabeça dessa criança ao contrário indicando o tempo todo que o padrão e o modelo de Deus é homem e mulher e não homem e homem nem mulher e mulher e o homossexual honesto tem que ter essa coragem de dizer a minha condição é esta mas eu reconheço que este não é o ideal de Deus para a vida humana tem que ter a coragem de Deus de sincera de afirmar isso com a regularidade que seja necessária ao invés de fazer a apologia de uma condição que não é aquela estabelecida desde o início então o espírito no caminho da graça é esse o indivíduo vem ele tem toda liberdade para participar agora para ele ser alguém que vai ensinar ministrar liderar apontar um caminho ele deve ser marido de uma só mulher e no caso dele ser homossexual ele precisa ser um homossexual que fez a opção por se tornar um nuco por amor ao reino de Deus do contrário no que me diz respeito ele jamais será alguém indicado para ser a referência da comunidade se a condição dele for de conjugalidade homossexual jamais assim como também eu nunca fiz e jamais farei um casamento gay aí você diz que caretice é essa pergunta os liberais e que liberalismo é esse de cogitar essa hipótese dizem os do outro polo nunca fiz tem gente aí que diz que eu fiz na internet diz que eu faço eles inventam o que eles querem uns malucos nunca fiz não farei por quê? porque no dia em que eu fizer eu vou estar contribuindo para a mente daqueles que me levam a sério como alguém que está instituindo a relação homem-homem a relação homossexual num pé de igualdade de equivalência ao vínculo original sadio criado e afirmado pelo criador então outra coisa que gays responsáveis sérios e sinceros precisam ter é a consciência de que em sendo uma condição inata ou não ou em tendo sido algo que foi gerado no curso dos anos e que se tornou vicioso e um elemento condicionante tão poderoso quanto ter fome e sede ainda que tenha sido produzido por terceiros esse encaminhamento ou aqueles que nasceram assim ou não tendo nascido assim fizeram uma decisão de consciência de não partir para a prática todos eles precisam saber que para um indivíduo assumir determinadas posições ele precisa ter a consciência da condição dele e a condição dele se for essa ele já tem que ter a hombridade inicial de não chegar fazendo aquelas reivindicações idiotadas que fazem os do homossexualismo é o pessoal do homossexualismo é que quer casamento de velho e de grinalda é o pessoal do homossexualismo é que quer esses direitinhos conjugais eles querem não chamar de contrato de relação eles querem chamar de casamento eles querem champanhezinho eles querem um pastorzinho paramentado olha se eu fosse gay sendo macho como eu sou porque até para ser gay o cara tem que ser macho homem homem é feito não de pinto e não de anos é feito de caráter e de consciência de bom senso e de verdade se eu fosse gay nunca iria ter essa discussão de casamento gay se eu tivesse um parceiro eu iria fazer um vínculo de fidelidade com ele hoje a lei determina que qualquer relação estável de dois anos já configurou aquilo que o papel configuraria para o outro modo a ter e seria isso não para que houvesse uma demanda no dia de uma separação mas que havendo uma morte o outro pudesse se beneficiar pelos anos de vínculo e de construção comum que aconteceu se eu fosse gay o que aconteceria é que eu jamais iria solicitar de ninguém que a minha condição fosse interpretada no mesmo nível em que a condição do meu pai e da minha mãe como homem e mulher o foram e o são esse problema não iria existir a partir de mim porque a primeira coisa que um gay precisa ter na mente para ele não cair no alçapão do homossexualismo que é uma ideologia diabólica é que a condição dele seja inata seja adquirida seja de que forma for demanda dele bom senso e o bom senso de saber que ele não está compondo o veio significativo daquilo que a natureza mediante a ação criadora de Deus gerou como sendo o projeto de saúde humana e de relacionamento ele tem que no mínimo ter essa consciência e não partir para essas demandinhas todas e é isso que um cristão nessas condições tem que entender logo de início e lá no caminho da graça ou ele entende isso de início ou ele não encontra nem espaço porque com quanto a generosidade do amor do acolhimento do respeito da misericórdia da ajuda para que ele jamais seja uma pessoa promíscua para que ele tenha uma vida que seja limpa seja coerente seja honesta seja sincera seja verdadeira seja fiel em amor ele vai saber na mesma hora também que não existe essa brincadeira de ideologia de qualquer natureza lá muito menos de ideologia homossexual por isso no caminho da graça não existe cerimônia jamais existirá de casamento de homossexuais de gays nem de coisa alguma o que existe é a generosidade de lidar com a condição pedindo ao indivíduo que a viva com a descrição necessária a descrição necessária porque também no caminho da graça não tem lugar para bicha não tem lugar para o cara que chega lá esse cara leva logo uns cacetes pela casa de meu irmão se segura bicho para com essa história viadagem não respeito pelo gay pela condição dele agora vir com bichice não dá não dá mesmo ou ele se segura ou já era ok Caio Caio vamos fazer o seguinte é óbvio são inesgotáveis os temas e as tantas possibilidades mas acabou o tempo acabou e eu queria o seguinte da primeira entrevista você ouviu e tem algo a responder a alguém ou você está em paz tranquilo olha tudo que eu disse dito está a única coisa daquela entrevista que eu achei desinteressante foi o fato de que uma entrevista de duas horas como essa aqui a gente está mais de duas horas conversando alguém vai pega o dvd e bota na internet seis minutos como se aquelas falas que eu fiz como hoje eu fiz aqui algumas mencionando nomes tivessem sido o cerne do que foi dito então esse tipo de espírito de porco é uma coisa que sempre me faz muito mal então a minha resposta é os espíritos de porco pelo amor de Deus se convertam sejam lavados pela água do evangelho de Jesus tirem a maldade e a malícia da consciência de vocês e convertam-se aquilo que é verdade quem ouviu essa entrevista de duas horas não tem o direito de fazer três minutos de qualquer fala a minha algo que signifique e que simbolize e que encapsule o escopo da variedade enorme de coisas que foram ditas quem faz isso é mal intencionado e Deus está vivo ele vai chamar você as falas meu irmão não conte com outra em relação a isso é bom que as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo saibam também é óbvio todos citados eles tem direito de resposta e nós estamos dispostos a dar o mesmo espaço eles não querem não mas eu vou dizer o seguinte nós não fomos nenhum dos que eu citei tem peito o que eu disse naquele dia eu repito agora quero ver quem deles tem peito para sentar aqui comigo está feito o convite para qualquer um dos que eu mencionei senta aqui e vem me encontrar dizer eu estou chamando você assim cara cara para dizer o Caio está mentindo não vai aparecer um porque eles não tem coragem não tem coragem nem de processar porque eles sabem que ia ficar o volume do que ia acontecer seria milhares de vezes pior para eles porque eu não estou aqui brincando de nada e os nomes que eu mencionei não mencionei para detratar ninguém para fazer mal ninguém eu só mencionei olha que no meio de milhões de outros nomes a serem mencionados aqueles nomes pelo abuso pelo descaramento do que eles estão fazendo com o povo chamado evangélico ao qual eu servi durante anos com toda a integridade e povo pelo qual eu oro ainda na expectativa de que no meio deles Deus suscite a muitos que ganham a consciência do evangelho e não sejam mais pastoreados por esses pastores do roubo do engano da manipulação do medo da crocodilagem foi só por essa razão que eu falei e eles sabem porque eu falei e eles sabem que eu chamei para sentarem aqui para uma conversa e eles sabem que nenhum deles tem coragem para vir nem um não tem nem coragem de mencionar meu nome em público na televisão quando um deles foi lá me detratar outro dia ficou falando por parábolas e por hipérboles não tem a coragem nem de mencionar o nome quanto mais de sentar aqui bater um papo eles tem pânico de mim essa é que é a verdade nós da EcoTV mais uma vez queremos agradecer você pela atenção e pela sinceridade e pelo modo como você tem tratado assuntos tão mas tão significativos para nós todos e mais uma vez nós dizemos que tudo isso foi dito e todos os nomes e todos os fatos e tudo que aqui foi conversado foi conversado com responsabilidade com dignidade e na expectativa de que nós tenhamos seres humanos melhores porque esse é o final daquilo que Deus deseja para aqueles que creem em Cristo Jesus e eu quero só da minha parte concluir dizendo que qualquer veemência minha é apenas a expressão de uma pessoa que não sabe falar de outra forma a não ser com a intensidade do coração nenhuma dessas pessoas mencionadas na outra entrevista de hoje são objetos de qualquer sentimento de rancor da minha parte eles como indivíduos são objetos da minha oração eles como personagens históricos por causa do que fazem enquanto fizerem o que fazem como fazem podem contar com o fato de que enquanto eu estiver vivo se vocês continuarem fazendo como fazem enganando esse povo como engano eu vou bater de frente até o último dia da minha existência agora oro todos os dias por eles porque o meu grande prazer é que se convida e amem ao Senhor e sirvam o Evangelho com simplicidade de alma não como lobos mas como o bom pastor descrito em Zacarias em Ezequiel que não é aquele que toma a lã que não é aquele que arranca as unhas é aquele que serve que se dá que alimenta que cuida que se interessa que se solidariza ou como Jesus diz que dá a vida pelas ovelhas é só nesse espírito e nenhum outro que essas coisas tem sido ditas obrigado amigo Deus te abençoe mano até mais Deus te abençoe Deus te abençoe